Bom dia, bom dia, bom dia a todos, bom dia nosso procurador, bom dia, o João Isidro, nosso desenvolvente, conselheiro Valmi, nosso decano, conselheiro Manheiro, conselheira Dulcinea, conselheiro Polanco, conselheira Nalu Maria, conselheira Maria de Jesus, doutora Érica, nossa secretária das sessões, bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes da nossa rádio web, que estão nos ouvindo através da nossa rádio web do Tribunal de Contas do Acre e os que nos assistem através do YouTube. Vamos dar início, havendo o coro regimental, o presente, nosso procurador-chefe, vamos dar início à sessão 1419, do dia 18 de outubro de 2020. Temos uma ata a ser aprovada, a ata de 1418 deste plenário, do dia 1º de outubro de 2020. Aqueles que concordarem permaneçam como estão ou se tem alguma manifestação que se manifestem. A aprovada a ata, passamos a julgamento de processos, o processo 132-192, que tem como relator, a sua excelência, o conselheiro Valmir Ribeiro, a quem eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente, bom dia a todos e a todas. Vamos ao processo relatório. Tratam os presentes autos de prestação de contas anual do Fundo Especial de Compensação do Poder Judiciário do Estado do Acre, FECOM, referente ao exercício 2018 e responsabilidade da senhora Denise Castelo Bonfim. As contas foram enviadas tempestivamente. Após a distribuição dos autos, a DAFO e a primeira IGCE emitiu relatórios preliminares de análise técnica, concluindo que os resultados gerais do exercício 2018, demonstrados por meio do balanço geral do ENTE e demais documentos constantes, guardam conformidade em sua totalidade com as legislações em regência ou de regência. Nesta esteira, propôs o julgamento das contas como regulares, com fundamento no artigo 51, inciso 1, da Lei Complementar Estadual nº 3893, emitidos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores e conselheiros. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, sua excelência, nosso procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, trata-se do julgamento da prestação de contas do Fundo Especial de Compensação do Poder Judiciário do Estado do Acre, exercício de 2018, de responsabilidade da desembargadora Denise Castelo Bonfim. A instrução noticia, a obediência e o cumprimento a todas as disposições legais atinentes à matéria. Com essas considerações, o parecer ministerial da Laura da Procuradora, Ana Helena de Azevedo Lima, é considerando regular a prestação de contas do ano analisado. É o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. Observa-se dos autos que a presente prestação de contas foi elaborada em consonância com a lei complementar federal número 101 de 2000, com a lei federal número 4.320 de 64 e com a resolução do tribunal de contas 87 de 2013, tendo sido encaminhada tempestivamente e com a documentação necessária ao seu processamento, inclusive o rol de responsáveis e o parecer do controle interno. De acordo com o teor, a lei 3.370 de 28 de dezembro de 2017, foram estimadas para o Fundo Especial de Compensação do Poder Judiciário do Estado do Acre, receitas e despesas no valor de 1 milhão 560 mil reais, conforme a relação de decretos de folha 44, barra 46. Observou-se que no decorrer do exercício financeiro de 2018, foram abertos créditos que alteraram o orçamento para 3.817.913,64 reais, mais que como destaca ou destacado pela análise das técnicas, as despesas executadas foram realizadas de acordo com a finalidade do órgão, não havendo despesas inscritas em restos a pagar. A entidade não abriu ou encerrou contas bancárias no exercício, não teve recursos concedidos por meio de convênios, acordos e ajustes, não contratou obras de qualquer natureza, não possui concessões e comprovações de suprimento de fundos e não concedeu diárias. O saldo do Estado bancário registrou o valor valor de R$ 362.986,26. Por fim, como destacado pela análise técnica, o balanço patrimonial guarda conformidade com o saldo de extrato bancário, bem como os atos de gratuidade pagos pelo FECOM, não demonstrando inconformidade quanto à legalidade da gratuidade concedida e os valores pagos estabelecidos na tabela de emolumentos vigentes. Diante do exposto, visto e analisado o presente processo, concluo votando pela regularidade das contas do Fundo Especial de Compensação do Poder Judiciário do Estado do Acre, FECOM, referente ao exercício 2018, de responsabilidade da senhora desembargadora Denise Castelo Bonfim, com fundamento no artigo 51, inciso 1, da Lei Complementar Estadual nº 38 de 93, visto que não foram detectadas quaisquer inconsistências orçamentárias, financeira, patrimonial e dos demais atos de gestão do exercício auditado. Após a formalidade de estilo, voto pelo arquivamento dos autos. Isso é como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Regularidade. Senhor presidente, acredito que eu estou sendo ouvido ou não? Sim, está. Sim, todos estão ouvindo. Então, voto pela regularidade, senhor presidente. Pois não, nobre conselheiro Valmir Ribeiro. Conselheiro em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Rónaldo Polanco. Acompanho o voto, presidente. Conselheira Dulcinea Benício. Voto com relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. Com relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 132.210, que continua como relator, a sua excelência, o conselheiro Valmir Ribeiro, que eu passo a palavra. Agradeço, senhor presidente. Retiro de pauta este processo para melhor averiguação, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, senhor conselheiro relator. Retirado de pauta o processo. Passamos, então, o processo 3869, que tem como relator, a sua excelência, o conselheiro Antônio Malira, que eu passo a palavra. Esse processo também é um processo antigo, teve muitas idas e voltas, então eu trarei ele na próxima sessão. Retirado também de pauta. Então, peço para retirar de pauta. O senhor, nobre conselheiro, retirado de pauta, então, o processo 3869. Passamos ao processo 2160, que continua também como relator, a sua excelência, o conselheiro Antônio Malira, que eu passo a palavra. Obrigado, excelência. Excelência, este é um processo que trata de obra, né? A inspeção no contrato 10 de 2014, firmado entre o Depasa e a empresa Anglo Construções e Comércio, com o objeto que seria a contratação da empresa de engenharia com a implantação de infraestrutura nas vias urbanas no bairro Vila Nova, aqui em Rio Branco, no valor final do contrato de R$ 848.935,94. A quinta inspetoria, através de visita em loco, realizou medições e vistorias, verificou os serviços de maior relevância, como o revestimento e tratamento superficial duplo, alterado posteriormente para revestimento do tipo maciço, de tijolo maciço e estrutura de pavimento com base e subbase, bem como os elementos de drenagem. O relatório da auditoria apontou irregularidades em superfaturamento de quantidades, resultando em um pagamento indevido de R$ 23 mil. Foram citados os senhores Edivaldo Soares Magalhães, então diretor-presidente, e o fiscal da obra José Ronaldo Melo de Oliveira, e a empresa Anglo Construções e Comércio Limitada. Os gestores apresentaram suas defesas, e também o fiscal e a empresa. A quinta inspetoria apresentou, então, um fatório conclusivo, concluindo pela irregularidade, mantendo, então, superfaturamento de quantidades de R$ 23.116,75. E este é um processo bem similar ao seguinte, mas há algumas nuances de diferença. Neste processo, nós vamos verificar que o fiscal, o gestor diz, eu não tinha como eu ir lá e medir, porque eu tinha um fiscal e a importância era relativamente pequena. O fiscal admite que não foi a obra para testar o valor das medições. E a empresa diz que, na sua defesa, que, na realidade, o superfaturamento é só de R$ 12 mil, ou seja, concorda com o valor, mas que teria uma compensação a fazer de R$ 8 mil, não faz a compensação e vem para o processo. O doutor Pati se pronunciou através do ex-procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça ao relatório. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, sua excelência, ao procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, trata-se do contrato 10.214.058B, firmado pelo DERACRE e a empresa Anglo Construções de Comércio Limitada, cujo objeto era o programa Ruas do Povo, no bairro Vila Nova, em Rio Branco. Os responsáveis nesse processo são os senhores Edivaldo Soares Magalhães, ex-diretor-presidente, José Ronaldo Melo de Oliveira, que foi o fiscal da obra, e a empresa Anglo Construções de Comércio Limitada, representada nos autos por sua sócia, Luciana Magna Bosco da Silva. Após a fase do contraditório, a instrução noticia o pagamento por serviços de pavimentação e drenagem em quantidade superior, superiores aos executados, no montante de R$ 23.116,75. Conforme já relatado, o fiscal da obra, o senhor José Ronaldo Melo de Oliveira, disse que houve execução dos serviços não previstos no contrato e que não constavam da planilha orçamentária. Além disso, ele afirma que a medição foi realizada em percentagem e não em logo. Eu acho curioso isso, porque quando se faz um planejamento de obras, se estima o prazo em que ela vai ser executada. Vamos supor, quatro meses. Então, quatro meses, se eu fizer o pagamento mensal, eu faço uma medição a cada mês. E o fiscal adotava esse procedimento, ao invés de ver a evolução física da obra, se foi executado, se não foi executado. Porque nós temos vários fatores que podem influenciar nesse cronograma. chuvas, paralisações, talvez até uma aceleração, se o tempo estiver bom e assim por diante. Mas o planejamento é uma mera referência, não uma maneira de você medir obras. Pode até não ter executado nada e ele colocou lá na medição que foi executado. Então, esse procedimento não é o procedimento adequado, principalmente se tratando de recurso público, e ele é potencialmente danoso ao erário. E se torna danoso na medida em que a obrigação de prestar conta é do gestor, não desse tribunal que vai apurar. Então, ele é que tem que provar que o serviço foi executado ou não. Muito bem, a empresa Anglo Construções e Comércio Limitado apresentou a mesma justificativa do fiscal e dizendo que houve serviços de regularização de subleito, subbase e base de 27 metros a mais do que o previsto na rua Raul Pompeia. A instrução noticia que não existe termo aditivo para corroborar essa afirmação da empresa. E isso fere o que disciplina o artigo 65 da Lei das Licitações, a Lei 8.666 de 93, que estipula que os acréscimos e supressões devem ser objeto de contrato e atenderem as especificações do edital e aqueles limites que a lei fixa em caso de serviço de 5%, em caso de aula de 50%. A defesa do senhor Edivaldo Magalhães limitou-se a dizer que não é responsável pelos fatos noticiados, uma vez que ele designou o fiscal do contrato, que era uma pessoa qualificada, e isso aí não é responsabilidade dele. A diretoria de auditoria financeira e orçamentária desse tribunal não acatou essa justificativa em razão da culpa em vigilando e do dever do ordenador de despesa de supervisão dos atos do seu funcionário, e quando ele assina, ele dá o aval em tudo que foi praticado antes do ato que ele finaliza. Com essas considerações, o parecer da lábora do procurador Sérgio Cunha Mendonça, considerando irregular a presença de suas contas, pela condenação do senhor Edivaldo Soares Magalhães, do senhor José Ronaldo Melo de Oliveira e da empresa Anglo Construções de Comércio Limitada, ao pagamento solidário do valor apurado de excesso, R$ 23.116,75 acrescido de multa acessória e de multa sanção por grave infligência à norma legal aos senhores Edivaldo Soares Magalhães e José Ronaldo Melo de Oliveira, em razão da autorização para a realização de serviços que não constaram do projeto, sem termo aditivo ao contrato. Tudo isso sem prejuízo do encaminhamento do apurado ao doutor do Ministério Público Estatual para as providências que entende adotar. É o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, sua excelência. O procurador, com a palavra o conselheiro relator para o seu voto. Obrigado, excelência. Neste processo, quando se verificou dentro do contrato de 800, essa quantidade superior, um superfaturamento de quantidades no valor de R$ 23.116,00, praticamente, na defesa do fiscal, ele assuma a responsabilidade quando ele diz que realmente fez as medições, assinou, não foi ao local, não conferiu. E, aqui, a situação do fiscal se assemelha muito àquela situação dos contadores nas prefeituras que nós hoje temos multado e dado a responsabilidade. Neste caso, como a deficiência não é na qualidade, é uma deficiência na quantidade, uma quantidade pequena, realmente ficava impossível ao gestor de olhar, né, nesse valor, ter uma noção mesmo que tivesse ido à obra. e a própria empresa assume que só contesta, que não é R$ 23.000,00, é R$ 12.000,00, mas assume que existiu a quantidade. Então, nesse sentido, entendemos que aqui houve uma responsabilidade total por parte do fiscal, impossível do gestor de poder, mesmo na sua situação de vigiar, de poder conciliar isso, diferente das outras pessoas, o pessoal nega, não vai atrás, nem responsabiliza, ele de imediato já responsabilizou, o fiscal e, provavelmente, nem tomou ação, porque já estava até fora da gestão. Então, nesse sentido, voto pela irregularidade dos atos de gestão analisados, configurados pelo pagamento de serviços em quantidades superiores ao apurado, de R$ 23.116,00, referentes a serviços de pagamentação, drenais, botamento sanitário, todos os devidamente especificados na planilha de folhas 33 e 34, pela condenação do senhor José Ronaldo de Oliveira, engenheiro fiscal da obra, a devolução desses valores de R$ 23.116,75, acrescidos de 10%, que aqui foi constatado, quem realmente deu aso à situação, e aposto pelo arquivamento dos atos, é como voto, senhora. Obrigado, sua excelência. O relator, em votação, o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, nobre conselheiro relator, senhor presidente. Conselheiro Ronald Bolanco. Acompanho o voto, presidente. Conselheira Dulcinea, Benício. Eu também acompanho o relator, senhor presidente. Só com uma indagação, eu vi na pauta, que consta o nome de um gestor, Gildo César Rocha Pinto. Eu percebo que ele não faz parte desse processo, tanto pelo relatório do conselheiro relator, quanto do Ministério Público. Seria a hipótese, então, de fazer a correção na ata, na pauta? Sim, ele não faz pauta. Eu vou pedir para que a secretária de sessões corrija. O próprio também, conselheiro relator... Pode ser publicado, mas... Não teve nenhuma situação com ele, né? É, ele consta aí, mas... Uma questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Nós também já tínhamos verificado essa ocorrência, e, antes do início da sessão, eu conversei com a secretária das sessões que realmente houve um erro nesse processo. Então, justificava a preocupação, e é cabível a exclusão do nome do senhor Gildo César Rocha Pinto da referência a esses autos. Obrigada, senhor presidente. Sim, será feita a correção pela nossa secretária das sessões. Estamos em votação ainda, né? Estamos com a conselheira Dulce. Isso, eu já acompanhei o relator, senhor presidente. Só com a solicitação da exclusão do gestor... Será que será acatado o seu entendimento? Conselheira Analu Maria? Senhor presidente, esses são os processos que eu hoje mais... Assim, estou atenta, porque esse processo, quando você não é gestora ou gestor, é o tipo do processo que a gente vem para cá como julgador. Eu acho que essa coisa de todo mundo ser presidente do tribunal, isso é muito bom, viu? Porque muitas coisas mudam o teu olhar, o modo como tu olha para certas situações. Eu lembro que, na minha gestão, nós fizemos aquele sala-cofre. Uma coisa que é muito importante, porque hoje todas as informações do tribunal, fica essas coisas de internet, esses negócios todos, mas eu, de engenheira, meu Deus do céu, eu não sei fazer, eu não sei pregar um pau no negócio. Aí, se eu não sei pregar um prego no pau, eu peço, lógico, né? Olha, vá você, que é dinheiro, que é isso, que é aquilo, né? Você vá lá. Aí eu ainda faço pressão, terrorismo. Olha, é seu nome, seu CPF, é o meu. Olha lá, cuidado. Quando a gente foi lá ver, tinha lá, o Malheiro lembra muito bem, um negócio lá na construção, molhou. A gente fez tudo direitinho. Quando deu a primeira chuva, alagou, alagou. Aí vem a prestação para cá e me culpa, me culpa, me culpa, e eu já culpei um monte de tudo. Gente, eu acho isso de uma injustiça, de uma injustiça, porque, meu Deus do céu, eu ainda fiz terrorismo para os assessores, para aqueles que trabalham assim comigo, ali de perto. Mas o que é... Não, mas aí tem o tal do princípio que é de ano, ainda é em latim, papapá, não sei o quê. Eu vou dizer uma coisa para vocês, mas todo mundo tinha que assumir obrigatoriamente, porque no dia a dia é muito diferente da gente estar aqui julgando ou não. Olha a quantia, 23 mil. A gente aqui, na hora de votar no tempo, ou senso, para certas situações, a gente enrola a vida de um ser humano, acaba com a vida de um ser humano, por causa, muitas vezes, tem um consenso, muitas vezes, de meninos e de meninas que só fizeram uma coisa na vida, estudaram. Ficaram dentro de um ar-condicionado, a maioria, a maioria, não vou dizer que tem gente de dificuldade, não, mas a maioria, se a gente fizer uma análise, todo mundo de direito, geralmente, a área do direito, então, ficam dentro de um ar-condicionado, estudando, estudando, não vê o dia-a-dia, não vê certas situações e se coloca o código ali em cima, as leis, as jurisprudências ali em cima e acabou. O parâmetro da análise é o livro, é o documento, não é o dia-a-dia, não é ver certas situações. mas eu ainda quero ser presidente, quero ser presidente, que é para poder ainda olhar mais, ver direitinho. O relator, seu presidente. Obrigado, nova conselheira. Conselheira Maria de Jesus. acompanha o relator, excelência. Aprovado por unanimidade, o servo do voto, conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 21-147. Obrigado, excelência. É um processo parecido, mas com um desenrolar diferente do anterior. Ele trata de um outro contrato, o CEP de 2013, entre o Depasa e a empresa Enés, Frota Ené, empresa de engenharia para execução de obras de infraestrutura, agora no bairro Vitória, em Rio Branco, no valor de R$ 1.460.000. A quinta, a espetoria apresentou um relatório de auditoria apontando irregularidades também nas quantidades medidas de R$ 67.464. Foram citados o gestor, o presidente Feliz Mar, os engenheiros e fiscais da obra Marcos, Vinícius de Oliveira e Rogério da Silva e a empresa. Através de diário, tendo em vista a certidão juntada pelo oficial de diligência certificando que o endereço constante do registro da empresa se situava no mercado municipal Elias Mansur. Os gestores apresentaram defesa, o senhor Feliz Mar, Marco Vinícius, Rogério, e a empresa não se manifestou. A quinta, a espetoria apresentou um relatório concluindo pela irregularidade dos pagamentos por ocorrência de superfaturamento de quantidades. E aqui, diferente do anterior, onde a instituição conseguiu realmente pautar a responsabilidade do fiscal, inclusive mostrando que ele não ia à obra, aqui, ao invés de haver uma discussão com relação às quantidades, as defesas apenas todas nem falaram sobre responsabilidade, nem quem tinha feito, alegaram que não fazia sentido e não entraram na discussão de que as quantidades levantadas estariam executadas e onde estariam executadas, porque na engenharia é fácil dizer cinco metros de piso, porque eu vou no local e tenho que medir cinco metros de piso. Tanto é difícil eu fazer subir base em base, mas na área de pavimentação, não, na parte de cima, na parte de bueiros, toda a parte que é visível, ela é fácil de ser medida e eles não entraram realmente na parte que não era visível, só na parte visível e a defesa não adentrou nesta situação. Então, o doutor, o doutor, que se pronunciou através do seu procurador, Sérgio Cunha Mendonça, é o relatório. Obrigado, Sra. Excelência, relator, com a palavra do nosso procurador para a sua manifestação. Obrigado, Sr. Presidente. De início, observamos que no rol dos responsáveis constantes da pauta não consta a empresa Enes Frota ME. O parecer ministerial propõe sanções a essa empresa, se essa for a decisão do plenário, acredito que pode comprometer o julgamento, em razão do princípio do contraditório à ampla defesa, uma vez que, se foi esse o entendimento do relator e do plenário, a empresa não foi citada com a publicação da pauta para poder fazer sustentação oral, que é o último recurso de defesa antes do julgamento. A instrução noticia é mais um processo do programa Ruas do Povo, desta feita no bairro Vitória, e a análise apurou o pagamento por serviços de pavimentação, drenagem e esgotamento sanitário em quantidade superior aos executados. Parece que essa era uma marca desse programa. Desta feita, o apurado foi de R$ 61.521,88. A defesa do senhor Felismar Mesquita Moreira e do fiscal de obra Marcos Vinícius de Oliveira Holanda, ela foi genérica. Ela disse que eles enfrentaram dificuldades na implantação dos serviços, que tiveram que gerir inúmeras obras em andamento ao mesmo tempo e enaltecer o alcance social do programa. O fiscal Rogério da Silva Rocha disse que a sua responsabilidade é apenas a partir da sexta medição que ocorreu em 25 de janeiro de 2014, quando foi contratada a empresa Sistema PRI para acompanhamento, controle, aferição dos serviços, medições, relatórios, suporte técnico e outras atividades de gerenciamento. Na verdade, deveria ser desde o início da obra que evitaria esse tipo de problema. Então, com essas considerações, o parecer da lábora do procurador Sérgio Cunha Mendonça é no sentido de considerar irregular a prestação de contas analisada pela condenação solidária do senhor Felismar Mesquita Moreira, do senhor Marcos Venício de Oliveira Holanda e da empresa Enéas Frota ME, a devolução da quantia paga maior no valor de R$ 61.521,88, a crescida de multa acessória e do encaminhamento do apurado ao doutor Ministério Público Estadual para as providências que entender necessárias. É o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores Obrigado, senhor excelência. Procurador, com a palavra sua excelência ao relator para o seu voto. Excelência nesse mesmo sentido, mas apenas não colocando a empresa, uma vez que houve aqui a situação da verificação e não houve nenhuma contestação com relação aos valores, apenas alegações. Retiramos também o engenheiro Rogério da Silva Rocha em função da falta de precisão na alocação temporária, então pela irregularidade do contrato e pela irregularidade do pagamento pago em quantidades superiores no valor de R$ 61.521,88, que não houve contestação com relação a isso. Condenação à devolução pelo senhor Feliz Márcio Marcos e Vinícius, acrescido da multa de 10% e aposto pelo arquivamento dos autos e como voto? Em votação com o senhor voto com o relator do senhor prefeito. Conselheiro Ronald Obrigado, Conselheiro Valmir. Conselheiro Polanco. Senhor presidente, só uma pergunta ao nobre relator. Como é que fica a situação da empresa? Ela recebe o recurso e não é chamada ao processo? Só os gestores públicos que respondem? Excelência, no meu entender, é assim, o dinheiro está no caixa do lado de cada mesa. Só sai para o lado de lá se quem está na cadeira autorizar. Então, eu estou punindo aqui quem pegou o dinheiro do lado de cá e levou para lá e a quem a gente perguntou por que o dinheiro foi e não conseguiu sequer entrar na medição para discussão. então, é por causa disso que nem coloquei a empresa no meio. Mas a empresa, então, recebe e fica quem tem que cobrar é o poder público. Bom, nos processos normais são todos os atores que devem ser chamados para se explicar, se há um... se há um... Perfeito. Neste valor de quantidades em função de não ter havido sequer discussão no outro ou discussão. Neste... Os gestores sequer entraram na discussão de quantidade do porquê de quanto estava medido no anterior, não. Aí a empresa foi chamada. Nesse não. A defesa sequer entrou nesse item. Se é um... Eu acompanho, mas eu acho que a empresa quem recebe, como dizem, tem um... Se existe a palavra... Eu não gosto muito dessa palavra corrupto e corruptor, mas se alguém recebe, aceita um dinheiro que não é dele. Ele não fez o serviço, não é dele. O processo deveria ser chamado ao... A se explicar, o que que fez, recebeu esse... Não é dele. Devolva. Mas eu acompanho. Se recebeu uma... pode ser a prática, acompanho o entendimento. Conselheira do Cineb, início. Voto com o relator, excelência, e também entendendo a preocupação do conselheiro Polanco, mas dentro do contexto que o conselheiro Maero colocou, é perfeitamente possível ser esse o voto dele, ao qual eu acompanho. Certamente, aquele que também recebeu, no caso, a empresa firma, ela deveria ter sido chamada. mas nesse contexto, o conselheiro Maero está explicando que o próprio gestor não apontou na sua defesa essa vinculação. Então, nessa hipótese, dentro desse contexto, eu acompanho o conselheiro relator. Conselheira Nalu Maria, com o relator, seu presidente. Conselheira Maria de Jesus, acompanho o relator, excelência. Aprovado por unanimidade dos termos do voto, conselheiro relator. Passando por 2451, que continua como relator, sua excelência, conselheiro Antônio Malheira, que é um passa-palavra. Excelência, eu vou retirar de pauta, uma vez que o gestor esteve no tribunal e manifestou a sua, assim, a existência de alguns documentos que ele gostaria de trazer ao processo. Então, eu estou retirando de pauta para proficiar isso. Retirar de pauta este processo e passamos ao processo 2214. Continua como relator, sua excelência, conselheiro Antônio Malheira, a quem eu passo a palavra. Obrigado, excelência. É o processo de prestação de contas da Fundação Hospitalar, da Fundacra de 2015, da senhora Juliana Quinteiro, superintendente do órgão. O orçamento acabou sendo definido em R$ 50.146.000,00. Ao final do exercício, havia um saldo financeiro de R$ 1.474.000,00. No entanto, houve uma existência de restos a pagar de R$ 5.74.000,00,00, sem a dívida cobertura. Houve algumas situações que ainda foram apontadas, inicialmente, em realização de despesas sem contrato, divergência em alguns lançamentos de recursos de convênio e nos valores totais administrados. A gestora foi citada, apresentou vários documentos, houve um relatório técnico cumprimentar, sugerindo a irregularidade das contas. Foi feita ainda uma nova citação, a senhora Juliana aproveitou novamente a oportunidade, houve um novo relatório técnico, algumas situações foram resolvidas e o feito então foi encaminhado ao doutor Parque. Após isso, a gestora foi novamente citada, porque toda vez manifestava ainda algumas situações que ela queria suscitar e nós temos sempre perseguido a verdade real e o doutor Parque finalmente se pronunciou também da ilustre procuradora doutora Helena, Ana Helena de Azevedo Lima, é o relatório. Obrigado, seu excelência, o relator. Com a palavra, seu excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas da Fundação Hospital Estadual do Acre, exercício de 2015, de responsabilidade da senhora Juliana Quinteiro. Esse processo foi incluído na pauta da sessão 1377, foi retirado, depois foi reincluído na pauta da milésima, tringentesma, setuagésima oitava sessão, ocasião em que foi transformada em diligência para esclarecimento de algumas situações e retorna agora neste momento. A instrução noticia as seguintes ocorrências. Um, excesso na aquisição de equipo para dieta enteral biocompatível, é uma espécie de soro para alimentação intravenosa, objeto do contrato número 71 de 2015, que previu a aquisição pela Fundacre de 5 mil unidades deste equipo, mas na realidade foram adquiridos 6.329 unidades, ou seja, 1.329 unidades, além do que estava previsto no contrato. É de observar que o contrato tinha um valor global de 1.100.500 reais, mas só foi liquidado desse total R$ 284.730,40, ou seja, o equivalente a 25,87% do valor total do contrato. A segunda consideração a se fazer é que a lei das licitações permite, no caso de fornecimento de material, que é o caso, acréscimo de até 25% do valor contratado. E se considerarmos esse percentual, o excesso de 1.329 unidades passa a ser apenas de 79 unidades. E considerando que cada equipo custava, foi adquirido pelo valor de R$ 31,60, o valor total do excesso é de apenas R$ 2.496,40. A área técnica noticia ainda a emissão de nota fiscal após a vigência da ata de registro de preço número 36,14, de 16 de abril de 2015. Ocorre que o Ministério Público constatou que os empenhos foram emitidos em 26 de fevereiro de 2015, ou seja, antes do término da vigência da ata, que era 16 de abril de 2015. Então, foi empenhado antes e a nota fiscal foi emitida depois. Sendo empenhado antes, depende da empresa, o fornecimento do material, depois a liquidação e o pagamento, então não vemos nenhuma irregularidade nesse sentido, ou seja, a nota fiscal ter ultrapassado o prazo de vigência, uma vez que o empenho, que pelo princípio da competência já significa despesa executada, foi emitido antes. A área técnica também noticia inconsistência do contrato número 46, 2015. Ocorre que, além desse contrato, tinham outros cinco com inconsistências na análise preliminar e, por ocasião do contraditório, a gestora conseguiu sanar as inconsistências com relação aos outros cinco contratos, restando apenas isso. Quatro, falta de planejamento na adequação e execução do orçamento anual. Cinco, inexistência de atualização do inventário de bens imóveis. Seis, inexistência de recursos suficientes para pagar as dívidas contraídas pela fundação no exercício. Ocorre o seguinte, no final do exercício, o balanço da Fundac registrava R$ 1.474.1539,27 em caixa. Só que a dívida flutuante, ou seja, as dívidas de curto prazo, aquelas que devem ser pagas até 365 dias após o encerramento do balanço, ou seja, no ano seguinte, registrava dívidas no valor de R$ 5.704.997,78. Isso significa que faltavam, ou seja, tinha dívidas sem cobertura no valor de R$ 4.230.458,51. Uma outra observação que deve ser feita é que, ao analisar essa dívida flutuante, a gente encontra o valor de R$ 5.309.469,34 de restos a pagar do exercício anterior, 2015. Só que consta também R$ 393.995,61 de restos a pagar de exercícios anteriores a 2015, o que não é possível em se tratando de contabilidade pública, porque a dívida flutuante, conforme eu disse, é aquela que deve ser paga, cuja obrigação ocorre até 365 dias depois do encerramento do exercício. Então, se depois de transcorrer esse prazo, a administração não pagar esses restos a pagar e achar que ainda deve, obrigação por fornecedor, essa dívida tem que sair da dívida flutuante e ir para a dívida fundada, que é aquela com mais de 365 dias, ficando na dívida fundada apenas os juros da eventual despesa ou da dívida de longo prazo. Esse é o procedimento. Então, aqui há uma impropriedade com relação a essa contabilização. Sete, falta de planejamento que ocasionou dispensas de licitação por emergência, como sendo a regra na fundação, e deve ser exceçado. Oito, existência do pregão presencial número 1485, de 2013, oriundo do data de registro de preço número 25 barra 2014, que constava no item 13, peito de frango, cuja empresa vencedora foi a NX da Silveira e Companhia Limitada. Houve o cancelamento desse item e mudou a empresa vencedora, que passou a ser, desse pregão, a empresa M&R Distribuidora. Ocorre que, ao consagrar vencedora essa nova empresa, o preço desse item 13, peito de frango, passou de R$ 5.050, que era o da empresa NX Silveira, da Silveira Companhia Limitada ME, para R$ 7,99. O que contraria o artigo 64, parágrafo 2º da Lei das Licitações, que diz que, no pregão, quando se contrata outro fornecedor, tem que se manter o preço, o anterior. E isso não foi observado. No entanto, não propomos a irregularidade, ou o mútuo, ou qualquer condenação com relação a esse fato, uma vez que a instrução noticia que, apesar desse fato, não houve a aquisição desse produto. Sendo assim, com essas considerações, o parecer da lábora da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é considerado regular por ressalvos a presente prestação de contas, valendo como ressalva a determinação à origem para fins de prevenção futura sob pena de responsabilidade. Obrigado, nobre procurador. Já encerrou o seu parecer? Sim, presidente. Travou aqui, a sua tela travou, aí não deu para vir. Então, com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Excelência, como foi colocado, realmente havia dois problemas. Um, porque se alegava que faltou material, não se fazia as restações, e aí se faziam as dispensas, por ser material hospitalar, sempre fica meio justificado, porque eu estou comprando as preces, mas não havia as restações. Mas não foi apontado dano horário com relação a esse item. Mas houve os restos a pagar sem cobertura financeira, e essa é uma situação que a gente não pode deixar em função da isonomia que nós temos usado, principalmente com relação aos prefeitos. Então, em função dessa situação, por julgar irregulares as contas da Fundação Hospitalar Estadual do Águia, da senhora Juliana Quinteiro, pela aplicação de multa, igual nós temos aplicado, de 14.280, pela recomendação atual gestor para que atente para os preceitos da Lei 8666, encaminhamento, então, ao Ministério Público, em função do descumprimento do artigo 259-D do Código Penal, e aposto pela sua humanidade de estilo e pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhora. Obrigado, senhora. Estou em votação. Valmir Ribeiro. Voto com o relator, seu presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Sr. Presidente, as coisas de restos a pagar, assim, cobertura financeira, tem sido constante no governo estadual, né? E nós sempre deixamos, em função da crise, dos momentos, sem acompanhar de perto essa incorporação no próximo exercício, daquilo que ficou sem... É, juridicamente, é impensável, né? Porque não dá para o setor público ficar fazendo isso. Ou faz dívida reconhecida, paga o seu custeio, acho que não era custeio, não tinha nada a ver com o investimento, era compra de remédio. Mas eu vou acompanhar o entendimento do parecer ministerial, regular com ressalva. Conselheira Tucinéia Benício. Da mesma forma, excelência, eu voto pela regularidade com ressalva da pressão de contas. Conselheira Nalu Maria. Regular com ressalva, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Excelência, eu também acompanho o entendimento do Ministério Público, votando regular com ressalva. Aprovado por maioria dos termos do voto do conselheiro Ronaldo Polanco, vencido por conselheiro Balheiro e conselheiro Valmir Ben. Passamos ao processo 123-909, que tem como relator, a sua excelência, o conselheiro Ronaldo Polanco, que eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente, nobres conselheiras, conselheiros, procurador, desculpe aí, já antes de ter cumprimentado, a Érica e toda a equipe de apoio aí da presidência. Esse processo trata das contas da Prefeitura Municipal de Senador Guiomar. Referente ao exercício orçamentário financeiro de 2016, a responsabilidade é do senhor James Pereira da Silva, prefeito do município, a Érica. A área técnica em sede de relatório preliminar, as folhas 34 a 60, constatou diversas inconsistências. citados os responsáveis, o senhor James Pereira da Silva, prefeito, o Djalma Eduardo Cardoso, contador à Érica, e André Luiz Tavares, da Cruz Maia, interessado, não lhe apresentaram defesa. Após pronunciamento ministerial, o responsável requereu vista do processo, conforme os documentos das folhas 80 e 83, que foi deferido por nós, e encaminharam o e-mail pela Secretaria das Sessões no dia 26 de 6 de 2020, as folhas 92, novamente sem resposta do responsável. O pronunciamento ministerial, a folhas 76 e 77. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, senhor excelência. Relator, conselheiro Polanco, a palavra, senhor excelência, o procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se, em verdade, de prestação de contas intempestiva, protocolizada em 29 de outubro de 2017, do prefeito de senador Guilmar, senhor James Pereira da Silva, referente ao exercício de 2016, reunindo os aspectos de governo, dos dois poderes locais e de gestão. Com a inclusão das contas do Fundo Municipal de Saúde, enviadas por seu sucessor, mas destituídas dos documentos exigidos pelo anexo 10, a que se refere à resolução TCEAC nº 87, 2013, e de inclusão, no sistema elege, desse Tribunal de Contas, das leis orçamentárias respectivas. A instrução conclui pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação destas contas de governo e o julgamento da gestão como irregular, tendo em vista as graves infrações à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, listadas as folhas 56 e 57 destes autos. Nessas condições e a falta de apresentação de defesa dos citados, consideramos dispensável a conclusão da análise técnica por racionalização e economia processual e sugerimos a emissão de parecer prévio recomendando a reprovação das contas de governo em foco e, na forma da jurisprudência local, o julgamento da gestão como irregular a teor do disposto da letra B do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, já que os defeitos identificados não foram elididos. Este é o parecer da lágrima do procurador, Mário Sérgio Neves de Oliveira. Obrigado, sua excelência, procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Senhor presidente, como bem já relatou o nome do procurador, vou aqui direto ao voto também, mas vou destacar alguns pontos que são importantes nos dois momentos, da conta de gestão e das contas de governo. Então, nos termos do artigo 51, inciso 3, da Lei Complementar Estadual nº 38,93, pela emissão de parecer prévio considerando irregulares as contas do senhor James Pereira da Silva, então, prefeito do município de Senado do Guilmar, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2016, em face das seguintes inconsistências. Aqui vou listar encaminhamento parcial dos anexos da prestação de contas, contrariando aqui a nossa resolução, 87, 2013, não encaminhamento dos documentos dos anexos 4, 8 e 8 do manual de referência, terceira edição, infringência da resolução 83, 2013, e o artigo 10, inciso 10, e artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, em face da ausência da LOA, LDO e TPA no ELEGES. Inconsistências contáveis em razão da divergência da conta do saldo exercício quando comparado e comprovado com o saldo do exercício anterior, 2015, restando a comprovar um valor de 3.387.813,23 reais. Do valor, também tem uma diferença do somatório dos ingressos e dos dispensos no valor de 345.470,86 reais. Divergência nas inscrições dos restos a pagar e restos não processados, e restos a pagar também não processados. Divergência no resultado do exercício apresentado no balanço patrimonial e na DVP no valor de 4.884.857,95 centavos. 857,95 centavos. Não encaminhamento do parecer do Conselho Municipal de Saúde, não encaminhamento de informações sobre o cumprimento do limite mínimo de 60% de aplicação do recurso Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério, não encaminhamento de informações sobre o cumprimento mínimo de 25% com a manutenção e desenvolvimento do ensino, não encaminhamento de parecer do Conselho Municipal Fundeb, do Fundeb, descumprimento do limite máximo de 54% de gasto com o pessoal, ele gastou 59,39%, não contabilização do valor integral das obrigações patronais devidas no exercício, restando contabilizar o montante de 1.680.803,32 reais de INSS e ausência de comprovação de pagamento do valor de 1.495.854,60 reais. Não comprovação de realização de licitações cujos pagamentos totalizaram um montante de 5.823.367,60 reais. Extrapolando aqui o limite de contratações diretas previstas na legislação. Não comprovação dos gastos de agentes políticos municipais, não encaminhamento do parecer emitido pelo controle interno. Então, pela notificação à origem para que observe os prazos de envio das prestações de contas, segundo insira no ELEGUS o plano plurianual à lei de diretriz orçamentária, a lei orçamentária anual do exercício hora sobre exame, caso ainda tenha, não tenha providenciado. C, para que proceda a implantação do sistema de controle interno, caso ainda não tenha feito pela abertura de tomada de conta especial nos termos do parágrafo do primeiro do artigo 44 da lei complementar estadual 38 para apurar as inconsistências contáveis já colocadas, né, para apurar a responsabilidade também do do senhor Djalma Eduardo Cardoso, contador à época dos fatos sobre as inconsistências mencionadas para apurar também a responsabilidade da Cruz Maia, responsável pelo envio da prestação de contas em razão de não envio dos anexos da resolução 87 de 2013, para apurar os valores exatos das obrigações patronais devido ao exercício entre eles INSS e FGTS aplicando as sanções sobre as possíveis falhas para verificar se havia saldo financeiro para pagamento das obrigações patronais na hipótese do não recolhimento para apurar a legalidade de contratações no valor de 5 milhões e 823 mil e 367 reais e 60 centavos sem a comprovação do devido procedimento licitatório também para apurar os gastos dos agentes políticos municipais apurar também a responsabilidade sobre o não envio de parecer emitido pelo controle interno pela notificação dos senhores James Pereira da Silva prefeito à época dos fatos de Jauman Cardoso Eduardo Cardoso contador à época e André Luiz Tavares da Cruz Maia responsável pelo envio da prestação de contas do resultado deste julgamento pelo encaminhamento de cópia dos presentes autos ao luxo da Câmara Municipal de Senador de Omar para o julgamento final das contas de governo de acordo com o disposto no artigo 23 da Constituição Estadual de 89 1989 e finalmente pelo arquivamento dos presentes autos é o nosso voto senhor presidente senhoras conselheiras e conselheiros Obrigado nobre conselheiro relator em votação conselheiro Palme Ribeiro Acompanhe o voto nobre conselheiro relator senhor presidente Conselheiro Antônio Malheiro Acompanhe o voto excelência Conselheira do Sinéia Benício Qual relator excelência Conselheira Nalu Maria Relator senhor presidente Conselheira Maria de Jesus Voto relator excelência Aprovado por unanimidade no ser no voto conselheiro relator e continua com a palavra agora com o processo 137 e 500 Conselheiro Ronaldo Polanco com a palavra Pois não senhor presidente Obrigado Só para dar informações sobre esse voto anterior Nós demos todas as oportunidades para o prefeito se manifestar ter ele conosco aqui com a equipe dele e então foi tomada todas as medidas do contraditório para ele se defender e não tomou as providências que deveria tomar Trata-se da prestação de contas do fundo de aval referente ao exercício orçamentário financeiro de 2019 a responsabilidade do senhor Anderson Abreu de Lima secretário de Estado de Indústria e Comércio de Indústria Ciência e Tecnologia Relatório Preliminar de Análise Técnica as folhas de 69 a 73 sugeriu aprovação das contas com ressalva citação as folhas 79 barra 80 defesa as folhas 85 a 90 e o relatório conclusivo das folhas 96 a 100 ratificou a ressalva apontando no relatório técnico preliminar para IC Ministerial as folhas 105 e 106 é o relatório senhor presidente Obrigado senhor excelência relatório para a manifestação Obrigado senhor presidente Obrigado senhor presidente Conforme o senhor viu trata-se da prestação de contas do fundo de aval referente ao exercício de 2019 de responsabilidade do senhor Anderson Abreu de Lima Estes autos noticiam uma única irregularidade na verdade que essa irregularidade está se perpetuando nas prestações de contas da entidade já há algum tempo ocorre que apesar dessa prestação de contas se referiu ao exercício de 2019 ela traz um problema de 2004 portanto há mais de 15 anos atrás quando houve uma intervenção no Banco Santos e em razão dessa intervenção os recursos que estavam lá depositados ficaram bloqueados e dentre esses recursos estava a quantia de 6.852 reais e 92 centavos que o fundo de aval tinha no BASA e o BASA tinha aplicado no Banco Santos isso originou um processo instalado na Procuradoria Geral do Estado só que nunca foi trazido aos autos o resultado desse processo demandado depois da citação o gestor questionou a Procuradoria mas até o momento da apresentação da defesa e desse julgamento nenhum documento foi carreado aos autos o Ministério Público já tinha manifestado em outras prestações de contas no sentido de que essa providência deveria ter sido requisitada diretamente da Procuradoria Geral do Estado que é quem instaurou o procedimento provavelmente uma ação judicial e daí o resultado dela porque as pessoas físicas conseguiram liberar esse recurso por ação judicial posteriormente provavelmente o Estado tenha feito isso só que essa informação não migrou da Procuradoria para os autos do processo nem para a empresa para poder registrar isso na sua contabilidade com essas considerações o parecer ministerial é pela regularidade com ressalvas da presente prestação de contas valendo como ressalva o fato que acaba de ser noticiado esse é o parecer senhor presidente senhoras e senhores senhoras e senhores obrigado senhor excelência procurador com a palavra senhor excelência o relator para o seu voto obrigado senhor presidente como se viu o gestor tomou as providências que tocava da parte para ele então o meu voto é nos termos do artigo 51 inciso 1 da lei complementar estadual número 38 barra 9 e 3 pela emissão de acordo considerando regular ele tomou as providências que deveria ser ser tomada a prestação de contas do fundo de aval referente ao exercício orçamentário financeiro de 2019 a responsável responsável do senhor Anderson Abreu de Lima secretário de estado de indústria ciência e tecnologia pela recomendação ao responsável para que acompanhe a situação junto à procuradoria geral do estado das providências adotadas para o desbloqueio do banco da Amazônia do valor de 6.852 reais barra 52 reais e 92 centavos pela notificação do responsável do resultado deste julgamento finalmente pelo arquivamento dos autos é o nosso entendimento senhor presidente obrigado senhor excelência senhor Valmir Ribeiro acompanho senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto senhor conselheira Dulcinea Benício qual relator senhor conselheira Nalu Maria qual relator senhor presidente senhora Maria de Jesus acompanho o relator senhor aprovado por unanimidade do senso do voto conselheiro relator que continua com a palavra agora com o processo 129-011 trata-se da prestação de contas da secretaria de estado de articulação institucional referente ao exercício orçamentário financeiro 2017 a responsabilidade é do senhor francisco afonso como sendo secretário a ética o corpo técnico emitiu relatório o corpo técnico da casa do tribunal preliminar as folhas 181 a 188 as citações folha 92 e cestidão de publicação folha 193 o gestor embora devidamente citado ficou inerte conforme cestidão 195 as folhas 195 o parecer ministerial as folhas eh 199 barra 2001 e tem o último as folhas 209 é o nosso relatório senhor presidente uma palavra a sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor francisco afonso neponuceno neponuceno secretário a época foi encaminhada tempestivamente a esta corte de contas no dia 25 de abril 2018 a análise técnica procedida verificou que a prestação de contas apresenta de maneira geral a conformidade da gestão de orçamentária financeira e patrimonial todavia identificou falha prorrogação de prazo além do permitido em lei lei 8666 de 93 artigo 57 inciso 2 combinado com o trago da décima segunda do termo pactuado item 5.1 fora 154 do salto na execução do contrato número 6 de 2013 firmado com a empresa Campo a viagem serviços e evento limitado pelo que sugeriu a regularidade da matéria com ressalva nos termos do artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual nº 38 barra 93 propondo preliminarmente ao julgamento a citação do responsável para o conferitório regularmente citado o senhor Francisco Afonso Nepô Muceno gestou na época não aproveitou a oportunidade o processo foi encaminhado eletronicamente a este órgão ministerial em 14 de maio de 2020 das peças constantes do feito do sistema informatizado de prestação de contas prestação e análise de contas SIPAC observa-se que as contas da Secretaria de Estado de Articulação Institucional SAI exercício 2017 apresentam em linhas gerais a conformidade da gestão orçamentária financeira e patrimonial no que se refere a gestão operacional no entanto verifica-se que o contrato 6 de 2013 firmado com a empresa JF Comércio e Serviços de Viagens Eireli nome de fantasia Campa Turismo originário do pregão sistema de registro de preços de 1914 de 2011 assinado em 31 de outubro de 2012 foi aditivado por cinco vezes vigendo até 30 de dezembro de 2017 ou seja por mais de 60 meses que é o limite máximo permitido na lei das licitações para serviços de natureza continuada ressalte-se que o contrato em tela e sua cláusula 12 presenta previsão de prorrogações contratuais por iguais e sucessivos períodos mediante termos aditivos até o limite de 60 meses no entanto não restou comprovado nos autos que a natureza do contrato analisado é continuada pois os produtos discriminados no objeto ora tratam de simples locação de veículos ora de prestação de serviços de transporte e ainda se não essenciais ao fornecimento das atividades finalísticas da secretaria de modo que sua interrupção pudesse comprometer a prestação de serviços públicos ou cumprimento na missão institucional que é um requisito para que o contrato seja prorrogado ele tem que ser essencial ao funcionamento da entidade isso também não foi demonstrado de acordo com a instrução normativa número 5 de 26 de maio de 2017 da secretaria de gestão do ministério do planejamento de desenvolvimento de gestão que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação sobre o regime de execução indireta no âmbito da iniciação pública federal autárquica e fundacional são considerados serviços de natureza contínua os serviços prestados de forma contínua ou seja aqueles que pela sua essencialidade visam atender a necessidade pública de forma permanente e contínua por mais de um exercício financeiro assegurando a integridade do patrimônio público ou o funcionamento das atividades finalistas do órgão ou entidade de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de um serviço público ou o cumprimento da missão institucional no mesmo sentido o tribunal de contas da união através do acordo 10.138 de 2017 segundo a câmara dizendo que caráter contínuo de um serviço é determinado pela sua essencialidade assim considerando a ausência nos autos da comprovação da essencialidade do objeto contratado de modo que sua interrupção comprometesse a prestação dos serviços públicos pela secretaria de articulação institucional a prorrogação do contrato 6 de 2013 por sucessivo período inclusive está extrapolando os 60 meses máximos permitidos em lei não se coaduna com a legislação de regência nem com a jurisprudência do tribunal de contas da união antes exposto este ministério público de contas opina 1 pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas da secretaria de estado de articulação institucional exercício de 2017 de responsabilidade do senhor francisco carfonso de pombo sem secretário a época com fulcro na linha b inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 em razão da prorrogação do contrato número 100 barra 2014 ainda em desacordo com a legislação pertinente 2 pela aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da lei organica do tribunal dosada a critério do plenário ao gestor senhor francisco que deverá preliminarmente ao julgamento ser convocado para o contraditório específico em razão da prorrogação irregular do contrato 6 barra 2013 já noticiado desses autos na verdade posteriormente a esse pronunciamento foi citado o gestor que não aproveitou a oportunidade com essas considerações mantém-se exatamente o parecer que acabamos de ler que é da lágrima da procuradora Ana Helena de Azevedo do livro esse é o parecer senhor presidente de senhores obrigado senhor excelência procurador com a palavra do relator para o seu voto obrigado é a prestação de contas da secretaria de estado de articulação institucional referente ao exercício orçamentário financeiro 2017 a responsabilidade do senhor Francisco Afonso Nepomuceno secretário da análise dos autos constata-se que a área técnica em relatório de folha em folha 181 barra 188 detectou a seguinte falha constatação de prorrogação de prazo além do permitido no artigo 157 inciso 2 da lei 8.666 barra 93 e não atendimento a cláusula décima segunda do contrato número 06 barra 2013 item 5.1 esse item é ao verificar o contrato constatou-se que o órgão assinou no dia 31 de 10 de 2012 e que ocorreram diversos aditivos de prorrogação de prazo no qual o quinto termo aditivo ao contrato prorrogou o prazo final para o dia 30 de 12 de 2017 conforme quadro 4 e folha 147 barra 175 sendo assim o gestor não atentou ao limite permitido pelo artigo 57 inciso 2 da lei de licitação e a cláusula décima segunda do contrato supracitado no entanto constata-se não ter havido dano ao erário e confirmou-se a execução do serviço isso aqui é do relatório da área técnica ao final a área técnica sugeriu que as contas fossem consideradas regulares com ressalva tendo como ressalva a prorrogação de prazo além do permitido na lei por parecer ministerial nós já ouvimos é contrário esse entendimento eu vou direto ao meu voto o meu voto nos termos do inciso 2 artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 pela emissão de acordo considerando regular com ressalvas a prestação de contas da secretaria de estado de articulação institucional referente ao exercício orçamentário e financeiro de 2017 a responsabilidade do senhor francisco afonso tempo muceno responsável a época dos fatos em fase em fase de falhas formais na corrogação do prazo mas sem a constatação de dano aerário de dolo ou erro grosseiro nos atos praticados pela recomendação atual gestor para que observe nas próximas edições da espécie as normas da lei geral de licitação sobre os contratos administrativos especialmente as exceções previstas no artigo 57 do referido diploma legal pela notificação do responsável do resultado do presente julgamento e finalmente pelo arquivamento é o nosso entendimento senhoras senhoras conselheiras e conselheiros obrigado senhor excelência relator em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto senhor presidente conselheiro Antônio Manheiro silência acompanhe o voto o contrato é de 2012 de outubro então novembro de dezembro prorrogável por mais 60 meses 5 anos então vai até 2017 e a folha 184 a DARFO mesmo na sua instrução diz constata se não ter havido dano horário então acompanhe na íntegra o voto do novo relator conselheira Lucinéia Vinícius conselheira Nalu Maria conselheira senhor presidente conselheira Maria de Jesus relatou excelência aprovado por unanimidade os termos do voto do conselheiro relator passamos ao processo 137 658 que continua como relatou a sua excelência o conselheiro Ronaldo Polanco que não passa a palavra tratam os autos da análise para verificar o cumprimento da lei 3979 barra 2020 quanto a transparência das despesas realizadas para o enfrentamento do covid no âmbito da prefeitura municipal de Marechal Tomaturo sobre responsabilidade do senhor Isaac da Silva Pinhaco prefeito análise técnica procedida as folhas 4 a 7 o gestor foi citado conforme certidão as folhas 14 em que pese pedido de prazo o responsável ficou inerte conforme certidão as folhas 22 o parecer ministerial as folhas 26 a 27 a da doutora Ana Helena de Azevedo é o nosso relatório senhor presidente obrigado com a palavra procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente tratam os autos da inspeção na prefeitura de Marechal Tomaturo de responsabilidade do senhor Isaac da Silva Pian com o objetivo de verificar o cumprimento da lei número 13 1979 de 2020 que do ato normativo número 1 barra 2020 deste tribunal e também o disposto no item 5 do parecer técnico do conselho nacional de presidente dos tribunais de contas número 4 de 2020 excelência estes atos eles disciplinam a transparência das despesas relativas ao combate da pandemia objeto do covid 19 com base nessas legislações a área técnica elaborou um questionário que pontua as providências do gestor em até 100 pontos quando ele atinge 100% das recomendações das disposições legais já mencionadas no caso a prefeitura de Marechal Automaturo alcançou a pontuação de 90 desses pontos ou seja apenas um item deixou de ser cumprido que é a atualização imediata do sítio eletrônico da prefeitura com as informações relativas ao combate à pandemia com essas considerações o parecer da lava da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pela notificação do gestor para que em prazo a ser assinado por este plenário adote as medidas corretivas no sentido de atualizar no prazo estabelecido em lei o sítio eletrônico da municipalidade sob pena de responsabilidade em caso de incidência este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores sucedidos obrigado sua excelência procurador com a palavra sua excelência o relator para o seu voto senhor presidente o nosso entendimento tem a mesma mesmo olhar da área técnica e do do parecer ministerial pela notificação da origem para no prazo máximo de 30 dias como é um período especial né no prazo mais longo deixa que só este item eu acho que que é o às vezes a gente acha que a informação não é importante mas é o mais fundamental então nós acompanhamos o entendimento e o prazo é de 30 dias adote medidas no sentido de manter o portal da transparência com atualização com comitantes das despesas realizadas para o enfrentamento do covid em atendimento ao disposto no artigo quarto parágrafo segunda lei número 3979 bar 2020 no citado ato normativo do nosso tribunal 01 2020 e no item quinto do parecer técnico do CNPTC número 04 2020 sob pena de responsabilidade do senhor Isaac da Silva Pinhaco prefeito pela notificação do referido do prefeito do resultado do presente julgamento e finalmente pelo arquivamento dos autos é o nosso entendimento senhor presidente em votação conselheiro Valter Ribeiro voto com relator seu presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto excelência conselheira Ducineia Benício com relator excelência conselheira Nalu Maria com relator seu presidente conselheira Maria de Jesus aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator passamos ao processo agora 21 179 e tem como relatora a sua excelência conselheira Nalu Maria que é um passa a palavra obrigado senhor presidente sempre um prazer tê-lo presidindo nossa sessão cumprimentar o nosso procurador chefe doutor João as conselheiras os conselheiros Érica e todos aqueles que nos ajudam trata-se de um processo aberto em face da comunicação interna 420 emitida pela diretoria de auditoria financeira e orçamentária DAF com o objetivo de analisar a documentação referente à concorrência 066 2012 que resultou no contrato 07 20 12 094 afirmado entre o Estado do Acre por intermédio do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento DEPASA e a empresa Oliveira Transporte e Locações e Terraplanagem Limitada cujo objeto é a contratação de empresas de engenharia para execução de obras de infraestrutura no bairro Os Capassos município de Rio Branco para atender as necessidades do DEPASA sob a responsabilidade do senhor Gil do César Rocha Pinto diretor-presidente do DEPASA e o senhor Felismar Mesquita Moreira diretor-presidente em períodos diferentes Foi feita a análise pela nossa quinta EGCE Todos os citados eles apresentaram defesa alguns pediram inclusive dilação de prazo que nós concedemos o Ministério Público de Conta por meio de seu procurador-chefe doutor João Zílio de Melo Neto opinem seu parecer ministerial as folhas aqui colocadas é o relatório seu presidente Obrigado seu pronunciamento Obrigado seu presidente conforme o senhor ouviu trata-se da análise do contrato número 7 2012-094-A firmado entre o DEPAS e a empresa Oliveira transporte locações e terraplanagem limitada Senhor presidente consta como responsáveis nesse processo o senhor Felismar Moreira Mesquita Moreira e o senhor Gil do César Rocha Pinto ex-diretores e o senhor Marcos Lourenço Bezerra da Silva diretor de pavimentação e o senhor Clay Regasone Gutierrez Lima fiscal da obra todos estão nominados como responsáveis na pauta à exceção do senhor Gil do César Rocha Pinto o parecer ministerial imputa débito então se o entendimento dessa corte for nesse sentido restará prejudicado o julgamento em razão da ausência de intimação do senhor Gil do César Rocha Pinto para esse julgamento uma vez que não consta o seu nome no rol dos responsáveis feita essa senhor procurador então eu acho melhor então retirarmos né perfeito eu eu retiro o senhor presidente pois não conselheira muito bem é a sua atitude retirada de pauta para que na próxima sessão corrija sua pauta e voltará assim se a senhora se permitir já peço para a secretária obrigada senhor presidente colocar o seu nome do senhor Gil do César para constar na pauta passamos ao processo 128 611 que tem como relatora sua excelência continua conselheira Nalu Maria obrigada senhor presidente é uma prestação de contas da câmara municipal de Porto Acre exercício 2007 totalmente instruída pela nossa segunda IGCE e o ministério público de contas é é é por meio de ser o iluso procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça pronuncia-se a folha 381 é o relatório seu presidente obrigado conselheira com a palavra sua excelência procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas da câmara municipal de Porto Acre exercício 2017 de responsabilidade do senhor José Felizar da Silva e Altemir de Pinho Neri a instrução noticia a obediência às normas atinentes à matéria razão pela qual o parecer ministerial da lava do procurador Sérgio Cunha Mendonça é considerado regular a presente prestação de contas é o parecer senhor presidente senhor obrigado nobre procurador uma palavra sua excelência a relatora para o seu voto é o mesmo voto senhor presidente regular a prestação de contas da câmara municipal de Porto Acre 16 de 2017 de responsabilidade senhor José Felizar da Silva presidente com fulcro no artigo 51 da lei complementar 38 notificar o senhor José Felizar da Silva presidente da câmara de Porto Acre do resultado dessa decisão e após as formalidades de tiro pelo ativamento dos autos é o voto senhor presidente obrigado conselheira a relação a ação conselheiro Calvi Reveiro eu ponho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro eu ponho o voto senhor conselheiro Ronaldo acompanho o voto presidente conselheira do Siné Benício também acompanho o voto senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o relator senhor aprovado por unanimidade do senão do voto conselheira relatora passamos ao processo agora 131 753 que continua como relatora conselheira Nalu Maria que eu passo a palavra obrigada senhor presidente trato os autos de processo aberto a partir da comunicação interna 18 2019 oriunda da diretoria de auditoria financeira e orçamentária da com o fim de apurar responsabilidade quanto ao descumprimento do percentual mínimo aplicado ao descumprimento do percentual mínimo aplicado em manutenção e desenvolvimento do ensino inconsistência no demonstrativo da receita e despesa previdenciária do RPPS relativo ao exercício de 2018 conforme o relatório resumido da execução orçamentária sexto trimestre de 2018 teve toda uma análise de nossa primeira IGCE e o Ministério Público de Conta por meio do seu ilusco procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira manifesta-se a folha 425 é o relatório do seu presidente obrigado conselheira com a palavra sua excelência com a palavra sua excelência e o procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de fiscalização somente da gestão da despesa do Estado com a manutenção e desenvolvimento do ensino no exercício de 2018 diante da insuficiência do gasto foram citados o então governador o senhor Sebastião Afonso Viana Macedo Neves e o senhor Pedro Logueira Brilhante Júnior diretor de Contabilidade Geral do Estado as respostas acostadas não foram acatadas pela primeira IGCE conforme as considerações de folhas 415 a 420 pois mesmo se fosse aceitável a exclusão da arrecadação de refis lei número 7.348 e 85 no final do exercício para eventual compensação no exercício seguinte o máximo atingido com a despesa seria de 24 nível a 45% da receita base de cálculo quando o mínimo exigido é 25% dessa mesma receita os demais argumentos não foram capazes de justificar a inclusão das despesas eliminadas no cálculo isto posto e sendo o item típico de apreciação no processo de contas do governador em sede de parecer prévio sugerimos o devido reflexo na avaliação da matéria e a confirmação ou não da compensação do valor remanescente no exercício de 2019 este é o parecer da lava do procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira Obrigado sua excelência pela palavra a relatora para seu voto Senhor presidente é bastante longo o meu voto mas eu vou direto aqui ao voto porque já fizemos as devidas informações diante do exposto verifica-se que persistir a inconsistência referente ao registro dos repassos para cobertura de insuficiência financeira juntamente com as receitas previdenciárias ocasionando o aumento indevido na receita impactando o resultado previdenciário voto então por aplicar a multa no valor de 3.570 ao senhor Pedro Nogueira Brilhante Júnior diretor da contabilidade geral do estado com base no artigo 89 ciso 2 da lei complementar estadual 38 em razão das inconsistências no demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias do RPPS e evidenciando o resultado previdenciário incorreto retifique no prazo de 15 dias os ajustes necessários a fim de evidenciar corretamente os repassos para cobertura de insuficiência financeira abstendo-se de registrar tais recursos na linha demais receita corrente do demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias a pensamento do presente feito ao processo 132.244 que tem como objeto a prestação de conta anual do governo do estado 16 de 2018 após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro Valmir Veio pode votar senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência hoje essa aplicação de multa para o lançamento incorreto já nem entraria o resultado esperado de ajustar e essas informações já vieram dentro da prestação de contas então eu acompanho a relatora sem a aplicação de multa excelência pela anexação porque ele vai ser eu retiro então vossa excelência eu 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 retiro senhor presidente conselheiro Valmir acompanha sim sim retira multa retirada retirada de multa conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto da relatora presidente conselheira Maria de Jesus acompanho a relatora excelência aprovado por unanimidade do termo voto da conselheira relatora passamos ao processo agora 131 946 que tem como relatora sua excelência conselheira Maria de Jesus aqui eu passo a palavra obrigado senhor presidente senhoras conselheiras senhores conselheiros no procurador nosso secretário Érico meu bom dia trata o o presente processo da prestação de contas da câmara municipal de Marechal Tomaturga exercício 2018 de responsabilidade do senhor Silvano Queiroz da Silva presidente à época enviada a este tribunal de contas em atendimento ao que estabelece os artigos 61 inciso 2 da constituição estadual 36 inciso 1 da lei complementar estadual 38 e 6º inciso 3 do nosso regimento interno este relatório visa apresentar os resultados gerais do exercício em referência obtidos a partir do exame das informações encaminhadas em arquivos mensais bem como da prestação de contas anual encaminhada por meio do ofício do gabinete da presidência número 51 de 2019 constante no sistema informatizado de prestação de contas e PAC do tribunal de contas tudo em cumprimento da resolução TCA número 87 de 2013 a prestação de contas foi encaminhada tempestivamente a esta curta de contas no dia 30 de janeiro de 2019 atendendo ao requisito estabelecido no artigo 23 parágrafo 1 da constituição estadual no artigo 2 parágrafo 2 inciso 1 da resolução 87 a segunda inspetoria com base nos exames procedidos emitiu relatório de folhas 95 a 109 destacando os aspectos mais relevantes da análise quais sejam o orçamento geral do município aprovado pela lei 81 de 26 de dezembro de 2017 foi destinado ao poder legislativo para fazer face às suas atividades o montante de 1.176.900 reais no decorrer do exercício foram abertos créditos adicionais suplementares no valor de 99.322 reais e 28 centavos o remanejamento de dotação não alterando assim o orçamento inicial no montante de 1.176.900 reais este valor conforme evidencia o balanço financeiro constante do CIPAC as folhas 97 do relatório TEC foi repassado pelo poder executivo e aplicado pela Câmara Municipal correspondendo a 7,01% do total da receita tributária das transferências efetivamente realizadas no exercício anterior o percentual que extrapola o máximo permitido que é de 100% por menor que seja a diferença apenas de 0,01% contraria o que determina o artigo 29A inciso 1 da Constituição Federal constituindo-se em crime de responsabilidade do prefeito a ser apurado na prestação de contas da Prefeitura Municipal de Maranhão automático do exercício 2018 bem como uma ilegalidade do presidente da Câmara por inobservância à norma constitucional a despesa decorrente da folha de pagamento do Poder Legislativo no exercício e análise correspondeu a 53,16% dos repassos efetuados no mesmo período e esse percentual evidencia que a Câmara Municipal cumpriu a exigência contida no artigo 29A para o primeiro da Constituição Federal Os gastos com a folha de pagamento dos vereadores alcançaram a monta de 454.950 reais correspondendo ao percentual de 1,82% da receita base de cálculo atendendo a norma contida no artigo 29 inciso 7 da Constituição Federal No exercício em exame o percentual da despesa total com o pessoal do Poder Legislativo atingiu 1,68% da receita decorrente líquida do município cumprindo o que determina o artigo 20 inciso 3 alínea A da Lei de Responsabilidade Fiscal Os subsídios dos vereadores foram pagos em conformidade com a resolução número 32 de 29 de setembro de 2016 que fixou os valores para a legislatura do BN de 2017 a 2020 Quanto às falhas e irregularidades a análise técnica destacou os seguintes aspectos Descumprimento ao artigo 103 da Lei Federal 4.320 visto que o balanço financeiro constante do SIPAC apresenta um saldo a ser transferido para os SIS seguintes zerado e o extrato da conta que foi enviado relativo ao dia 28 de dezembro de 2018 evidencia um saldo de R$ 729,53 Essa situação não se esclarece pela conciliação bancária pois esta não demonstra nenhum registro Descumprimento é disposto nos artigos 94 a 96 da Lei Federal 4.320 tendo em vista a divergência detectada no somatório dos bens móveis no valor de R$ 262.247,93 registrado no balanço patrimonial como também no anexo 2 da despesa Contudo foi apresentado o relatório do inventário analítico com o valor dos bens móveis no montante de R$ 218.025,05 ou seja o valor inferior ao registrado no balanço patrimonial em R$ 44.222,88 Descumprimento do artigo 22 inciso 1 da Lei nº 8.212 tendo em vista que no montante das obrigações patronais devidas no exercício qual seja R$ 140.134,08 foi empenhado somente R$ 131.029,75 restado contabilizar o montante de R$ 9.104,33 R$ 1.104,00 Ressalta-se que o valor devido foi apurado por ocasião da análise técnica como se observa a folha 106 dos autos Em observância aos princípios do contraditório da ampla defesa foi determinada a citação dos responsáveis pelas contas do Poder Legislativo 2016 de 2018 como se vê as folhas 114 e 115 contudo não foi apresentado nenhum documento ou manifestação de defesa o Ministério Público de Contas manifestou-se por meio do ilustre procurador Sérgio Cunha Mendonça as folhas 123 a 127 destes autos é o relatório senhor presidente Obrigado nobre conselheira com a palavra a sua excelência o procurador para a sua manifestação Obrigado senhor presidente conforme o senhor viu trata-se da prestação de contas da Câmara de Marechal Tamatur exercício orçamentário financeiro de 2018 e responsabilidade do senhor Silvano Queiroz da Silva presidente do senhor Edson Pereira Magalhães contador a instrução noticia que o balanço financeiro não reflete corretamente o saldo da conta 803 006 628 3 ao final do exercício uma vez que o balanço financeiro informa como se estivesse zerada essa conta e o extrato correspondente registra a quantia de 729 53 centavos também não houve a comprovação do saldo dos bens móveis registrados no balanço patrimonial no valor de 262 247 93 centavos uma vez que o inventário correspondente registra a quantia de aproximadamente 44 mil a menos do que o registrado no balanço patrimonial a despesa total do poder legislativo ficou acima do limite máximo permitido em lei no artigo 27 29A da constituição federal o máximo é 7% e registrou 7,01% a instrução também noticia a realização de despesas sem procedimento licitatório ou regular processos de despesa ou inexigibilidade para aquisição de passagens via aérea e fluvial para compra de material permanente para compra de serviço para contratação de serviços de contabilidade e locação de sistema de contabilidade infringindo as disposições da lei 8666 barra 93 artigo 37 e inciso 21 da constituição federal e por fim noticia a falta de contabilização e pagamento de parte das obrigações patronais devida do exercício no valor de 9.104 reais e 33 centavos infringindo o artigo 22 inciso 1 da lei federal 8.212 barra 91 e o artigo 15 da lei federal número 8.036 de 1990 a DAFO responsabilizou o contador da origem o senhor Edson Pereira da Silva pelas falhas contábeis apontadas com essas considerações e considerando a inércia do gestor em relação aos fatos apontados no relatório técnico esse Ministério Público de Contas apena no seguinte sentido pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Baraixal Automatur referente ao exercício de 2018 de responsabilidade do senhor Silvano Queiroz da Silva com foco no artigo 51 inciso 3 da Línea B da Lei Complementar Estadual nº 38 barra 93 e pela aplicação de multa ao gestor conforme previsto no artigo 89 inciso 2 da Lei Orgânica desse Tribunal em razão dos fatos noticiados desse parecer configurarem graves infligências às normas legais pela aplicação de multa ao contador no Edson Pereira Magalhães com base no mesmo dispositivo em razão dos fatos noticiados dos itens de emboides parecidos configurarem grave infligência à norma legal e por fim pelo encaminhamento de cópia de apurada ao Ministério Público Estadual para as providências de adotar em razão do que foi noticiado com relação à inexistência de licitação processos de dispensa ou inexistibilidade e o que consta dos artigos 89 e 100 da Lei 866 barra 93 este é o parecer da Lava do Procurador Sérgio Cunha Mendoza Obrigado sua excelência procurador com a palavra sua excelência relatora para o seu voto Obrigada excelência então de tudo que foi exposto mas antes eu quero fazer um destaque para o item que trata da irregularidade o pagamento a menor das obrigações patronais então em análise com o comitante com a prestação de conta do exercício 2017 que também é da minha relatoria e estavam caminhando juntos os dois processos mas na prestação de conta de 2017 foi anexado uma defesa e por isso não está vindo hoje a pauta mas essa defesa já foi já foi analisada e na defesa da da prestação de conta de 2017 o gestor argumenta que os servidores da Câmara Municipal são regidos pelo regime estatutário e isso se confirma na lei número 1 de 11 de abril de 2005 então o órgão não está obrigado ao recolhimento do fundo de garantia do tempo de serviço e isso fez parte do cálculo apurado pela análise a análise calculou a evidência e o FGTS e a diferença apurada do valor de 9 mil corresponde ao fundo de garantia de tempo de serviço então desta forma a irregularidade descrita no item 5.3 do relatório resta sanada uma vez que a diferença do valor apurado das obrigações patronais e o empenhado corresponde ao FGTS supostamente devido assim considerando tudo que foi exposto voto pela emissão de acordo julgando regular com ressalvo a prestação de contas da Câmara Municipal de Marachal Automaturgo relativo ao exercício de 2018 de responsabilidade do senhor Silvano Queiroz da Silva presidente à época nos termos do artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 valendo como ressalva a divergência entre o saldo que se transfere para o exercício seguinte demonstrado no balanço financeiro que é zero com o saldo de 729 reais e 53 centavos constante do status bancário e não demonstrado na conciliação bancária as folhas a folha 8 dos autos o descumprimento ao disposto nos artigos 94 a 96 da lei 4.320 tendo em vista a divergência detectada no somatório dos bens móveis no valor de 262.247 reais e 93 centavos registrado no balanço patrimonial com o relatório do inventário analítico que contém o valor dos bens móveis no montante 218 ou seja o valor inferior ao registrado no balanço patrimonial em 44.222 reais e 88 centavos pelo envio de cópia da decisão ao senhor Silvano Queiroz da Silva presidente da Câmara de Marechal Automaturno 16 de 2018 Edson Pereira Magalhães contador o atual gestor da referida da Câmara para conhecimento e correção das falhas apontadas após a somata de estilos pelo arquivamento dos autos é o meu voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Obrigado sua excelência conselheira em votação conselheiro Valmir Ribeiro Conto com a relatora senhor presidente Conselheiro Antônio Malheiro Excelência só para para entender o resumo ficou irregular com multa Então ficou regular com ressalva Regular com ressalva né mas ele tinha ausência de licitações não tinha não Excelência agora esse valor foi um valor pequeno e também ele não ficou bem esclarecido na análise então por isso deixei de de considerar Ah ok eu acompanho o voto da nobre relatora excelência Conselheiro Ronaldo Polanco senhor presidente eu achei interessante o voto principalmente quando é está definido de que é os servidores é podem ser estatutários sem pagar para não pagar o FGTS eu acho que o o estado Acre deveria fazer a mesma coisa ou seja é ir para o regime estatutário é da forma como está vai é estatutário mas paga para o regime geral e não paga o FGTS isso é uma situação muito contraditória né você imagina a a a câmara paga o regime geral e é estatutária e aí não recolhe o FGTS então Rio Branco está deficitário vai ser deficitário a o governo do estado todos deveriam caminhar para essa linha não precisa mais aí é uma é claro que quem está pagando o preço são os os servidores né que nesse momento estão sendo demonstrado que o servidor tem sua importância ou seja que o estado é importante mas nós estamos tirando o recurso deles eu até questionei um dia com o Valeiro que situação é essa ele disse não foi o Gilmar Mendes o ministro Gilmar Mendes numa canetada fez isso ou seja a câmara municipal assim como quase todas as prefeituras ali da as prefeituras do interior estão nesse regime a prefeitura de Rio Branco deveria caminhar a mesma coisa aí não seria nunca deficitária ia para o regime geral e não paga FGTS então fica só com a diferença no final não se aposenta com os valores o valor cheio vai para o regime geral aí a contabilidade de aposentadoria é outra mas eu acompanho o entendimento da relatora Obrigado conselheiro conselheira do Cidê Benício Excelência eu volto com a relatora Conselheira Nalu Maria com a relatora seu presidente aprovado por unanimidade do termo voto da conselheira relatora que continua com a palavra agora com o processo 137 959 Obrigada senhor presidente então agora tratam estes autos do recurso de reconsideração interposto pelo senhor Manuel Pedro de Souza Gomes presidente da Fundação Estadual de Cultura Elias Mansu através de sua advogada constituída contra a decisão contida no acordo número 2665 2020 primeira câmara deste tribunal exarada nos autos do processo número 136 109 que apurava a responsabilidade do gestor em razão da ausência dos cadastros nos encontros contratos número 01 02 04 11 14 de 14 ao 18 24 o 27 do 27 ao 30 todos de 2019 o julgamento do feito ocorreu em 8 de julho 2020 na sessão ordinária número 80 da primeira câmara onde foi decidida a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator pela aplicação de multa sanção no valor de 3.570 reais ao senhor Manuel Pedro de Souza Gomes gestor da Fundação Estadual de Cultura Elias Mansu com fundamento no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 pelo cadastro intempestivo no Lincoln dos contratos já citados o gestor foi notificada a decisão proferida no mencionado acordo por meio do diário eletrônico de contas número 1409 de 31 de agosto de 2020 como se verifica pela certidão de folha 43 destes autos insatisfeito o conteúdo referido ao acordo protocolizou tempestivamente por meio de sua divulgada constituída recursos de reconsideração no pedido de folhas 3 a 42 o recorrente junta a documentação e faz as suas alegações a terceira inspetoria controle externo desse tribunal analisou os argumentos e documentos apresentados pelo recorrente emitindo o relatório técnico de folhas 48 a 52 e o ministério público de contas pronunciou-se as folhas 59 a 60 por meio da ilustre procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório excelência obrigado nova conselheira alguma palavra a sua excelência procuradora para a sua manifestação Obrigado senhor presidente conforme o senhor viu trata-se de recurso de reconsideração em desfavor do acordo 2665 da primeira câmara exterado nos autos do processo 136 109 que apurava a responsabilidade do gestor em razão da ausência de cadastro no sistema de licitações de contrato desse tribunal dos contratos números 1, 2, 4, 11, 14, 18, 24 e 27 ao 30 todos os exercícios de 2019 de responsabilidade do senhor Manuel Pedro de Souza Gomes ex-gestor da Fundação Estadual de Cultura Elias Mansu o gestor foi multado por essa decisão ao pagamento de multa no valor de 3.570 reais por ocasião do recurso o gestor argumenta em síntese que todos os contratos apesar de não estarem inseridos no licon na época foram publicados no Diário Oficial do Estado e que no dia em que ele foi citado do processo para apresentar defesa a maioria dos contratos já tinham sido cadastrados do licon e os demais foram todos cadastrados posteriormente o que reitera a sua boa fé alega ainda que tal situação não configurou nenhum dano no horário público por essas razões pede o conhecimento e o provimento do recurso para extinguir a multa que lhe foi aplicada como destacou a área técnica a inserção dos documentos se deu de forma intempestiva muito além do prazo máximo de 48 horas estabelecido na legislação de regência sendo que a média da diferença em dias corridos entre a assinatura do contrato e a inserção deles no licon foi de 157 dias veja bem a legislação manda cadastrar em 48 horas a média do cadastro considerando a assinatura do contrato foi de 157 dias e considerando a publicação no diário oficial a inserção no sistema do licon a média foi de 148 141 dias conforme se observa do quadro 1 na folha 150 dos atos isso caracteriza o descumprimento da disposição contida na resolução TCA 97 barra 2015 artigo 1º parágrafo 1º configurando tal prática em falta passível de multa por grave infração à norma legal conforme se depreende do artigo 5º da mencionada resolução apesar dos argumentos apresentados pelo recorrente vale destacar que a responsabilização do gestor pelo descumprimento da resolução 97 barra 2015 não está relacionada à ocorrência de dano erário ou à boa fé do responsável e sim pelo descumprimento dos prazos dentre outros para a inserção dos contratos e outros documentos a eles relacionados no portal das licitações de contratos deste tribunal o que contraria a transparência o fomento do controle social e o exercício controle externo ademais vale registrar que a falta apontada tem sido penalizada pelo tribunal com multa conforme se observa da ata da reunião para a unificação das decisões das matérias de competência das câmaras publicado no dia eletrônico de contas em 2 de fevereiro de 2018 não havendo portanto que se falar em reforma do acordo recorrido antes exposto este ministério público de contas propõe o conhecimento do recurso por ser próprio e no mérito o seu não provimento mantendo-se inalterado o areste do recorrido este é o parecer da lágrima da procuradora Obrigado sua excelência o procurador com a palavra sua excelência relatora para seu voto Obrigada senhor presidente então como se vê os argumentos do gestor já aí bem explicado pelo ministério público e eu trago apenas no meu voto um outro dado com relação a temporalidade é que o menor prazo apurado foi de 39 dias e os demais tudo ultrapassaram os 100 dias e que aí a procuradora faz essa média do tempo decorrido da publicação até o lançamento dos referidos contratos no Lincoln outro argumento do recorrente é que o ato não foi praticado com grave infração bem como não houve prejuízo ao erário quanto a essa admissão também não há como acatar a vez que a responsabilização do gestor ocorreu por descumprimento dos prazos de norma legal emanada deste tribunal de contas de quantidade razoável de contratos e por longo tempo para sua efetivação o que contraria a transparência o fomento do controle social e o exercício do controle externo como bem ressaltou o ministério público convém destacar que este tribunal de contas vem julgando esses processos de acordo com a decisão constante da ata da reunião para unificação das decisões de competência das câmaras publicada no no diário eletrônico de contas número 794 de 2 de fevereiro de 2018 e fixou multa sanção no valor de 3.570 reais nos casos de envio intempestivo e de não envio das informações determinadas pela resolução TCA número 97 de 2015 assim em face de todo o exposto voto pelo conhecimento do presente recurso de reconsideração por ser próprio intempestivo e no mérito negar-lhe provimento mantendo-se em torta a decisão proferida no acordo número 2665 de 2020 da primeira câmara deste tribunal com seus próprios fundamentos considerando que as alegações apresentadas pelo recorrente não foram capazes de elidir a falha apontada pela notificação do senhor Manuel Pedro de Souza Gomes presidente da Fundação de Cultura Elias Mansur e de sua advogada senhora Natasha Rocha Brasil da Costa para conhecimento do teor desta decisão e após a sua mandada de estilo pelo arquivamento dos atos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado conselheira em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Maieiro acompanho o voto excelência conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto presidente conselheira Dulcinea Benício qual é a relatora excelência conselheira Nalu Maria qual é a relatora seu presidente aprovado por unanimidade dos termos do voto da conselheira relatora passamos ao processo agora 123 761 e tem como relatora continua como relatora a sua excelência conselheira Maria de Jesus aqui eu passo a palavra obrigado senhor presidente é mais uma prestação de contas da câmara municipal de Marechal Tomatogo desta feita do exercício de 2016 que é um processo que era da relatoria do saudoso conselheiro José Augusto a prestação de contas foi encaminhada tempestivamente a esta corte de contas no dia 31 de março de 2017 no a segunda IGCE fez a análise ali apurou que pelo orçamento geral do município aprovado pela lei 24 de 28 de dezembro de 2015 foi destinado ao poder legislativo o montante de 890.040 reais no decorrer do exercício por aberto créditos adicionais no valor de 27.683 reais e 84 centavos o que não alterou o orçamento inicial porque foi remanejamento de dotação este valor foi repassado ao legislativo contudo ao final do exercício foi efetuada uma devolução ao poder executivo no valor 16.570 reais encerrando o orçamento da câmara 875.040 reais este montante corresponde ao percentual de 6.74% da receita tributária e das transferências efetivamente realizadas no exercício anterior cumprindo assim o que determina o artigo 29A inciso 1 da Constituição Federal a despesa decorrente da folha de pagamento do poder legislativo no exercício correspondeu o percentual de 57,63% da receita da câmara no exercício que evidencia que a câmara municipal cumpriu também as exigências contidas no artigo 29A da Constituição Federal de 88 os gastos com a folha de pagamento de vereadores somaram 320.400 reais correspondendo a 1,69% da receita do município para fins da base de cálculo portanto verifica-se que o poder legislativo de Marechal do Amador cumpriu a exigência do artigo 29A inciso 7 da Constituição Federal no exercício no exercício em exame o poder legislativo gastou na despesa total de pessoal 1,47% do total da receita corrente líquida no município e se efetivou em 41.658 41.658.135,55 reais cumprindo assim o que determina o artigo 20 inciso 3 a linha A da lei de responsabilidade fiscal o subsídio dos senhores vereadores foram pagos em conformidade com a lei número 54 27 de setembro de 2012 que fixou os valores para a legislatura de 2003 a 2016 como fala em regularidade a ANASTEC constatou o descumprimento ao artigo 22 inciso 1 da lei federal 8.112 e artigo 15 da lei federal 8.036 tendo em vista do montante das obrigações patronais devida no exercício qual seja 116.350,57 reais foram empenhados somente 105.003,03 reais restando contabilizar o montante de 11.347,44 reais ressalta-se que o valor devido foi apurado por ocasião da análise técnica como se observa as folhas 31 dos autos em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa foi determinada a citação dos responsáveis pelas contas do poder legislativo exercício 2016 devidamente citados conforme consta do diário eletrônico de contas número 982 de 14 de novembro de 2018 o presidente da câmara senhor Edésio Mato dos Santos e o contador Edson Pereira Magalhães não apresentaram razões e justificativas que é dando-se inérte o ministério público de conta manifestou por meio do procurador João Isidro de Melo Neto as folhas 55 ou 56 seu relator senhor presidente obrigado conselheira com a palavra sua excelência procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se do julgamento da prestação de contas da câmara municipal de Mara do processo a irregularidade atinente ao não recolhimento integral das obrigações patronais faltando recolher e pagar empenhar e pagar a quantia de 11 mil 347 reais e 44 centavos regularmente citados tanto o presidente quanto o contador não aproveitar a oportunidade de são revés desses autos com essas considerações o parecer ministerial é no sentido de considerar irregular presente prestação de contas pela aplicação de multa sanção aos gestores presidente e contador pela determinação a origem para que em prazo ser fixado por este plenário providencie o recolhimento omitido pela notificação a DARF para que acompanhe na próxima edição da matéria se houve dano patrimonial decorrente do pagamento de juros e multa dessas obrigações patronais recolhidas posteriormente com atraso e pela comunicação do apurado a Receita Federal do Brasil por se tratar de tributo de sua competência este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores senhoras e senhores obrigado senhor excelência procurador com a palavra sua excelência relatora para o seu voto obrigado senhor presidente então como se vê a única irregularidade apurada na análise foi o não recolhimento da das obrigações patronais agora já tomando já tendo conhecimento de que os servidores do município de Marechal Automaturgo são regidos pelo regime estatutário isso comprovado pela lei como já citei no processo anterior é a lei número 1 de 11 de abril de 2005 então desde 2005 os servidores são estatutários não sendo devido o recolhimento do fundo de garantia de tempo de serviço e é essa diferença que foi apurada pela pela análise técnica então assim considero sanada essa irregularidade e aí voto pela emissão de acordo julgando regular a prestação de contas da Câmara Municipal de Marechal Automaturgo relativo ao exercício de 2016 e responsabilidade do senhor Edésio Mato dos Santos presidente à época nos termos do artigo 51 inciso 1 da lei complementar estadual número 38 pelo envio de cópia da decisão aos senhores Edésio Mato dos Santos presidente e Edson Pereira Magalhães contador e ao atual gestor da referida Câmara para conhecimento e após a sua normalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nova conselheira em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto senhor presidente conselheiro Antônio Maieiro acompanhe o voto excelência conselheiro Ronaldo Palanco senhor presidente eu só depois queria uma como a relatora está tratando desse assunto ainda não caiu nenhum processo comigo sobre essa situação de ser estatutário e ser ao mesmo tempo do regime geral é uma pergunta até o nosso procurador poderia não sei no final dar uma fazer umas considerações como é que pode o senhor presidente conselheiro Palanco se me permite é mesmo só a pergunta para concluir é uma questão de esclarecimento eu acho pertinente é a segunda vez que a excelência manifesta com relação a esse ponto é mesmo sendo estatutário do ente público aquelas pessoas que não tem vínculo que exerce cargo em comissão elas são contribuintes obrigatórias do regime geral então é possível a contribuição para os dois regimes em razão disso o regime estatutário só para os servidores efetivos parlamentares por exemplo que tem outro vínculo que já recolhe a totalidade no vínculo de origem então não recolheria no cargo e assim por diante então há casos específicos em que mesmo sendo estatutário o regime a obrigação do ente de recolher o fundo de garantia quando por exemplo esses exemplos que eu falei do cargo em comissão a pessoa não tem vínculo então ele seria contribuinte obrigatório ao regime geral é só para esclarecimento a pergunta a pergunta é como e aqueles que são permanentes no regime geral e são estatutários mas a decisão não foi do congresso ou seja se fez uma reforma trabalhista praticamente no STF e não no congresso se isso é constitucional ou não porque ainda não caiu nada eu só soube recentemente que quase todos os municípios estão nesse regime ou seja foi feita numa decisão ainda não vi a decisão no dia que a gente conversou com o Malheiro sobre esse assunto nós não procuramos até hoje eu não vi então se foi o STF que fez então deve ser constitucional se lá é quem faz a guarda da constituição mas ele fez uma reforma trabalhista ou seja não é só as pessoas que são nomeadas com funções gratificadas mas sim aqueles de carreira permanente concursados não estão no regime geral eles estão no regime geral não estão no regime estatutário consequentemente e não estão pagando o FGTS porque estão no com base numa lei municipal resolvida isso aí essa dúvida que eu estou assim agora que começou a chegar os votos com essa fundamentação eu sei porque o ano passado a prefeitura de Brasileia fez aprovação na Câmara todo mundo virou estatutário lá mas ela continua depositando para o regime geral e deixou de pagar o FGTS porque também é uma oportunidade para o governo do Estado fazer a mesma coisa a prefeitura de Rio Branco é um custo a menos para eles lá na frente tem que aposentar o pessoal com o valor cheio cai para o regime geral todo mundo isso foi uma dificuldade isso na época foi uma dificuldade de se criarem os regimes próprios até porque quando se faz o cálculo atuarial dificilmente você consegue justificar a criação de um estatuto de previdência tanto que nós quando nós não sabíamos quando foi criado a previdência e quando veio o RB prévio nós também não porque logo no segundo ano quando foi reformado o cálculo atuarial feito pela Caixa Econômica ou pelo Banco do Brasil acho que não é Banco do Brasil no outro é Caixa Econômica já não era mais viável criar o Instituto de Previdência mas como é permitido essa parte de fazer um estatuto para dar estabilidade foi dada a estabilidade e não havia condição de criar o regime próprio de previdência então foi dada estabilidade se criou estatutário e se manteve lá então a única coisa que existe hoje é que ele é estatutário tem estabilidade o servidor mas como o ente federativo não tem condição de manter uma entidade previdenciária se mantém no regime geral e esta possibilidade foi definida em quem define a Constituição que é o STF então aí não cabe nem discutir nós podemos até achar que não está certo mas não podemos dizer que não pode ser seguido então ficou um arranjo dentro dessa situação que foi colocada lá inicialmente na Constituição sem haver o delineamento perfeito de como isso iria ocorrer na prática quando chegou a prática se percebeu que todos os institutos iriam quebrar e que não haveria condição disso então se manteve a regra do regime geral possibilitando aos que ainda não tinham feito seu regime próprio a possibilidade de aderir lá então acabou sendo um arranjo eu acredito dentro da realidade que foi colocada obrigado conselheiro estamos em votação o conselheiro Polanco acompanhou a relatora não é isso? Conselheira Dulcinea Benício qual é a relatora excelente? Conselheira Maria de Jesus desculpa conselheira Nalu Maria com a relatora conselheira? sim com a relatora aprovado por unanimidade dos termos do voto da conselheira relatora processos seguintes da pauta são de minha relatoria eu convido sua excelência o nosso vice-presidente conselheiro Valmir Ribeiro para que conduza a sessão para que eu possa julgar os processos da pauta de minha relatoria que são os processos 18 da pauta ao 25 uma palavra do presidente conselheiro Valmir Ribeiro ok senhor presidente agradeço agradeço aos senhores conselheiros novas conselheiras a todos e dando prosseguimento aos nossos trabalhos passamos ao processo 128 929 que tem como relator nobre conselheiro Antônio Cristóvão quem conceda a palavra obrigado senhor presidente amigos conselheiros e conselheiras nosso ilustre procurador trata-se o presente processo prestação de contas da defessoria pública do estado do Acre exercício 2017 responsável da senhora Roberta de Paula Caminho Mello defessora pública geral à época encaminhada este tribunal contas eletronicamente dentro do prazo previsto o relatório preliminar de análise técnica emitida pela DAFO a primeira IGCE estão disponíveis as folhas 616 a 626 dos autos devidamente citadas as folhas 632 e 637 a responsável apresentou o pedido de dilação de prazo folha 640 o que ele foi deferido folha 639 em seguida apresentou a defesa com documentos as folhas 642 a 909 e 911 a 1178 de forma tempestiva conforme certidão de folhas 1180 instada a se manifestar a DARFO a primeira IGCE elaborou o relatório conclusivo de análise técnica das folhas 1184 a 1196 dos autos o ministério junto a este tribunal de contas se manifestou as folhas 1197 a 1202 dos autos o ilustre procurador do processo Sérgio Cunha Mendoza é o relatório senhores e senhores conselheiros e conselheiras com a palavra o ministério público para o seu pronunciamento trata-se da prestação de contas da defensoria pública do estado referente ao exercício de 2017 de responsabilidade da senhora Roberta de Paula Caminha Mello a prestação de contas de referência foi encaminhada a esta corte de contas tempestivamente no dia 30 de abril de 2018 relatório técnico inicial posto as folhas 616 a 626 citação das senhoras Roberta de Paula Caminha Mello defensora pública geral e Gênes e Cláudia e responsáveis pela contabilidade tendo estas apresentado defesa conjunta no relatório técnico conclusivo foram assinaladas as seguintes inconformidades 1. não demonstração da composição da remuneração total a ser paga mensalmente à agência de viagem na execução do contrato número 5 barra 2017 descumprindo a cláusula nona para o primeiro do referido instrumento 2. ausência de comprovação da despesa no valor de R$ 2.824,97 referente à nota fiscal número 1189 da empresa Voar Bem Viagens e Turismo Eireli MPP 3. ausência de comprovação das obrigações trabalhistas referentes ao contrato 11 barra 2017 descumprindo a subcláusula 11.4 do contrato número do respectivo contrato e artigo terceiro inciso 4 da instituição normativa Procuradoria Geral do Estado número 1 barra 2013 e artigo 66 da lei federal número 8666 de 93 4. ausência das requisições de passagens aéreas relatórios de passagens aéreas incompletos e a não emissão de notas fiscais distintas para os serviços de agenciamento de viagens e o das passagens aéreas descumprindo a cláusula terceira item 3 cláusula quinta item 1 item 3 cláusula 9 parágrafo terceiro e cláusula 11 todas do contrato número 5 barra 2017 5. Divergência entre a conta estoques do balanço patrimonial e o relatório de estoques retroativos sintéticos agrupado por conta resumo de movimentação anual do almoço tarifado do sistema GRP no valor de 119.442,71 reais 6. Diferença entre a conta bens móveis e o relatório analítico de bens móveis do sistema GRP no valor de 747.158,09 reais A diretoria de auditoria financeira do tribunal considerou irregulares os itens 1 a 3 e ressalva os demais itens Quanto ao item 2 consta a emissão de passagem aérea para a senhora Roberta de Paula Melo trecho Rio Branco Congônia Rio Branco localizador MLWR7FN não tendo sido encaminhado o cartão de embarque o que poderia ser uma mera ressalva porém foi detectado que o mesmo localizador foi utilizado na nota fiscal número 1247 esta com cartão de embarque nos autos porém a passagem aérea emitida tinha destino de voo diferente Sobre o item 3 informa a área técnica que foi encaminhada apenas parte da documentação se encontrava ausente a análise inicial permanecendo ausentes os documentos referentes de maio junho e junho o presente processo deu entrada eletronicamente nesse ministério público de contas em 29 de maio de 2020 o item 1 mostra-se a princípio uma ressalva esse que não infringiu nenhuma norma legal nem causou ou tem potencial efetivo de causar dano ao erário podendo ser sanado nas próximas edições da matéria sobre o item 2 o princípio do contraditório determinaria que a gestora fosse novamente citada eis que a questão do localizador consta em duas notas fiscais e haver o bilhete de embarque e apenas uma delas somente foi constatado no segundo relatório técnico ou seja após a defesa apresentada nessas circunstâncias em que pese a gravidade da falha deve ser relevada por se tratar de um caso isolado não caracterizando prática reiterada e generalizada e o valor não justificaria maiores dilações estrutórias levando-se em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade por fim quanto ao item 3 este se mostra um ponto de vulnerabilidade no sistema de controle do órgão eis que se a empresa não cumprir suas obrigações trabalhistas e não houver esse acompanhamento inclusive com suspensão do pagamento para inadimplimento da folha a administração pública pode ser responsabilizada solidariamente conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário número 760 a 931 com repercussão geral reconhecida por maioria o plenário daquela igreja a corte confirmou o entendimento adotado na ação declaratória de constitucionalidade a DC número 16 que veda a responsabilização automática da administração pública só cabendo sua condenação se houver prova inestimplica de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos desta forma ao deixar de cobrar da empresa terceirizada a comprovação do adimplimento de suas obrigações trabalhistas há uma possibilidade de se criar um passivo trabalhista para a administração pública conduta que pode ser considerada gravíssima contudo quanto ao caso concreto há de se ponderar que em compulsão dos autos das prestações de contas anteriores do órgão esta é a primeira vez que tal ocorrência foi identificada além de não ter sido noticiado dano concreto ao horário motivo pelo qual consideram presente item também como ressalva porém necessário se faz informar que nas duas prestações de contas anteriores a esta constaram como ressalva no julgamento a falta de fiscais de contratos e a ausência de análise técnica do controle interno acerca do processo de pagamento da gente o que demonstra que há uma falha sistemática no controle da despesa da defensoria quanto aos contratos assinados tal falha deve ser imediatamente corrigida antes o exposto este ministério público de contas opina pela emissão de acordo considerando regular com ressalva a prestação de contas da defensoria pública do estado do Acre de responsabilidade da senhora Roberta de Paula Caminha Mello defensora pública geral ante as desconformidades descritas nos itens 1 a 6 deste parecer com foco no inciso 51 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 este é o parecer da lágrima do procurador Sérgio Cunha Mendonça obrigado passamos a palavra ao novo conselho relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente durante o exposto pelo nosso doutor Parque é o meu entendimento eu vou direto ao voto pela regularidade com ressalva da conta da defesa terceira pública do estado do Acre exercício financeiro orçamentário de 2017 e responsabilidade da senhora Roberta de Paula Caminha Mello defesa pública geral a época com fundamento no inciso 2 artigo 51 da lei complementar estadual 38 e 93 valendo como ressalvas as ocorrências descritas no parecer ministerial e aqui eu descrevo as ocorrências descritas no parecer ministerial 2 pela notificação da atual responsável da defesoria pública do estado do Acre para tomar conhecimento do apurado e providenciar a regularização das ressalvas identificadas nas próximas instituições da espécie sob pena de responsabilidade em caso de reincidência nos termos do artigo 89 e 4 da lei complementar estadual 38 após a formação de artigo pelo arquivamento é o voto senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto de excelência conselheiro Ronald Polanco da mesma forma acompanho o voto de excelência conselheira Dulcinea Benício com relato de excelência conselheira Nalu Maria com relato senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o relato de excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 128 927 continuou como relator do nobre conselheiro Antônio Cristóvão quem conceda a palavra obrigado senhor presidente o presente processo trata da prestação de contas da Procuradoria Geral do Estado do Acre PGR exercício 2017 responsável da senhora Maria Lídia Soares de Assis Procuradora Geral do Estado Maria Lídia Soares de Assis encaminhada tempestivamente a este tribunal portanto dentro do prazo análise técnica preliminar procedida pela DAF primeiro IGCE estão disponíveis as folhas 532 a 539 devidamente citada as folhas 543 a 545 a responsável apresentou a defesa com documentos as folhas 547 a 550 de forma tempestiva conforme a certidão de folhas 552 instada a se manifestar sobre a defesa a primeira IGCE da DAF emitiu relatório conclusivo de análise técnica as folhas 556 a 562 dos autos o Ministério Público do STCS manifestou as folhas 1.197 a 1202 dos autos o pronunciamento da sua excelência o procurador Sérgio Cunha Mendonça é o relatório senhoras e senhores com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas da Procuradoria Geral do Estado do Acre exercício em 2017 de responsabilidade da procuradora Maria Lídia Soares de Assis a única irregularidade que restou neste processo foi a nomeação de controladora interna senhora Maria Liete de Araújo Carvalho que não é servidora estável da procuradoria a resolução TCA número 76 de 2012 no artigo 5 exige que este cargo seja exercido por servidora efetiva a servidora não é efetiva mas é estável de acordo com o artigo 16 do ato das disposições constitucionais transitórias em sua defesa a procuradora Maria Lídia argumenta que só existiam dois servidores efetivos e que esses servidores não tinham disponibilidade para assumir as funções de controlador geral no entanto não apostou provas desta indisponibilidade alega que a senhora Liete tinha experiência e capacidade técnica para o exercício do cargo mas também não comprovou documentalmente nos autos essas afirmações com essas considerações o parecer ministerial é considerando regular com ressalvas a presente prestação de contas valendo como ressalvas a nomeação de controlador interno por servidora estável embora não efetiva este é o parecer senhor presidente obrigado com a palavra o nobre conselho relator para proferir o seu voto senhor presidente mesmo entendimento entendimento do doutor Parquet eu seja pela regularidade com ressalva e a ressalva já exposta aqui pelo nosso procurador chefe quanto a composição da unidade de controle interna e após pelo arquivamento eu voto senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro ponho o voto excelência conselheiro Ronald Polanco ponho o voto presidente conselheira do Siné Benício senhor presidente o meu voto é pela regularidade da matéria sem ressalva conselheira Nalu Maria o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus o relator sua excelência decisão decidiu-se por maioria no termo do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 129 342 continua como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão aqui conselho da palavra obrigado senhor presidente é o presente o processo prestação de conta do Ministério Público do Estado do Acre exercício de 2017 responsável senhor Oswaldo de Albuquerque Lima Neto procurador-geral de justiça à época encaminhado tempestivamente a este tribunal de contas por meio eletrônico portanto dentro do prazo análise técnica preliminar concedida pela DAF o primeiro GCE disponível às julhas 5.009 a 5.028 dos autos regulamente citado o responsável e o contador às folhas 5.032 a 5.033 o responsável apresentou pedido de lação de prazo na folha 5.040 o que foi deferido às folhas 5.039 em seguida apresentou defesa com documento às folhas 5.042 a 5.101 de forma tempestiva conforme a certidão as folhas 5.103 estado a se manifestar a primeira GCE DAFO emitiu relatório conclusivo de análise técnica as folhas 5.114 a 5.119 dos autos o Ministério Público junto a este Tribunal de Contas se manifestou a folha 5.125 dos autos em pronunciamento da senhora procuradora a sua excelência doutora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório senhores conselheiros com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente conforme o senhor viu trata-se da prestação de contas do Ministério Público do Estado do Acre referente ao exercício de 2017 responsabilidade do senhor Oswaldo Albuquerque Lima Neto Procurador-Geral e Orozino Vilas Boas Benevides Contador após a fase do contraditório as impropriedades antes noticiadas foram todas regularizadas e verificou-se a obediência à legislação de regência da matéria com essas considerações o parecer da palavra da doutora Ana Helena de Azevedo Lima é considerando representação de contas com a palavra do Conselho relator para proferir o seu voto mesmo sentido seu presidente direto ao voto pela regularidade das contas do Ministério Público do Estado do Acre exercício financeiro e orçamentário em 2017 e responsabilidade do excelentíssimo senhor Oswaldo Albuquerque Lima Neto procurador-geral de justiça à época com fundamento no inciso primeiro artigo 51 da lei complementar estadual 3893 após a formalidade de estilo pelo arquivamento é o voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto excelência conselheiro Ronald Polan acompanho o voto presidente conselheira Dulcinea Benício como relatou excelência conselheira Nalu Maria como relatou excelência conselheira Maria de Jesus como relatou excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 126 e 80 tem como relator continua como relator nobre conselheiro Antônio Cristóbal quem conceda a palavra obrigado senhor presidente senhor presidente o processo seguinte da pauta de minha relatoria é o 21 da pauta o 22 da pauta o 23 o 24 e o 25 todos eles tratam-se de aposentadoria senhor presidente três primeiros o 21 o 22 e o 23 são do Instituto de Previdência do município de Rio Branco o 24 e o 25 do Instituto de Previdência do Estado do Acre e eu poderia julgar em bloco se assim permitirem ponço o Ministério Público de Contas de acordo senhor presidente meus nobres pares conselheiro Antônio Malheiro nada não pôr excelência conselheiro Ronald Polanco conselheira do Sine Benício de acordo excelência conselheira Maria de acordo conselheira Maria de Jesus de acordo excelência ok então senhor presidente pode julgar os processos em blocos autorizado muito obrigado palavra excelência obrigado presidente todos os processos foram todos que estão listados aqui nessa minha relatoria foram bem analisados pela DAF por meio de relatórios de análise técnica constante dos autos análise técnica opinou todos pela legalidade e registro das aposentadorias e pensões civis por morte de ex-servidores todos os processos compareceram do Ministério Público de Contas senhor presidente e os processos foram a mim distribuídos de forma regimental são os relatórios senhor presidente uma palavra nobre procurador para o seu pronunciamento Ministério Público obrigado senhor presidente o primeiro processo 126080 trata de pensão em razão da morte do servidor Luiz dos Reis Fontenelle tendo como beneficiária Cíntia dos Santos Fontenelle o segundo processo 124071 trata-se da aposentadoria por invalidez da servidora Norma Maria Silvia Azevedo o terceiro processo 12491 trata da pensão em razão da morte da ex-servidora Rosângela Maria Lopes Cavalcante tendo como beneficiários Francisco de Assis Feitosa Cavalcante e Manuel Renato Lopes O processo seguinte 127-179 é a aposentadoria voluntária integral da servidora Maria Severina Lopes de Amorim e o último processo 127-186 aposentadoria voluntária integral da servidora Maria Vilma Brito do Nascimento Gregório em todos os processos a análise técnica verificou o cumprimento das normas atinentes da matéria a razão pela qual os pareceres ministeriais em todos os processos pela legalidade das aposentadorias e das pensões e o consequente registro neste tribunal são os pareceres senhor presidente senhoras e senhores senhoras e senhores obrigado ministério público passamos a palavra ao nobre conselho relator para proferir o seu voto senhor presidente o mesmo entendimento pela legalidade e registro das aposentadorias pelo envio de cópia dos processos ao Acre Previdência ao RB Preve pela notificação dos servidores aposentados e beneficiários das pensões para que tomem conhecimento desta decisão e após pelo arquivamento são os votos senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto excelência conselheiro Ronald Polanco acompanho o voto conselheira do Sine Benício com relator excelência conselheira Nalu Maria com relator seu presidente conselheira Maria de Jesus com os votos excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator assim esgotado os processos em pauta do nobre conselheiro relator passamos os trabalhos ao nobre conselheiro presidente para dar prosseguimento aos trabalhos com os meus agradecimentos senhor presidente obrigado 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 nosso vice-presidente conselheiro Valmir dando sequência a sessão temos mais processos a ser julgados todos já foram julgados neste dia de hoje passamos aos expedientes o qual não temos expedientes hoje a ser julgado gostaria de fazer a comunicação antes de passar as comunicações a vossas excelências comunicar aos senhores que dia 12 de outubro próximo segunda-feira dia da criança temos um aniversário do nosso procurador-chefe dia da criança o doutor João meus parabéns essa pessoa maravilhosa que é a vossa excelência a pessoa que está aqui com a gente desde que eu cheguei neste tribunal há 22 anos era uma criança ainda e eu também então meus parabéns saúde agora até 150 180 que é uma lei que faz essa conta João e que você continue essa pessoa maravilhosa que passe esses dias com as suas crianças em casa sua família e um abraço no coração do nosso procurador-chefe fica aqui já a minha homenagem homenagem ao nosso procurador passando também já aqui já para também que se vocês quiserem com as comunicações quiserem fazer alguma palavra um agradecimento um agradecimento a nossa escola de contas através da nossa diretora doutora nossa conselheira Nalu Maria pela o curso é é é esta semana é aspectos relevantes do sistema previdenciário e aqui também já faço o meu agradecimento ao conselheiro Domingos Laufner lá do Tribunal de Contas do Espírito Santo fica o nosso agradecimento ao doutor Domingos uma pessoa que nos esclareceu muitas dúvidas e de uma capacidade enorme fica aqui os nossos agradecimentos e então passamos as comunicações vou deixar o nosso aniversariante por último conselheiro Valmir Ribeiro obrigado senhor presidente é na realidade eu terei um maior prazer tenho o maior prazer de dar um abraço forte no meu nobre doutor João Isidro pessoa que eu gosto muito dele de toda a família tem muita consideração e apreço e respeito então que Deus te abençoe meu doutor sempre vossa excelência e toda a sua família maravilhosa muita saúde muita paz muito amor e que seja sempre esta pessoa que todos nós confiamos e acreditamos senhor presidente senhor chefe do Ministério Público Deus te abençoe sempre com essa dedicação que vossa excelência sempre teve muito obrigado o resto senhor presidente nos resta agradecer a todos os senhores conselheiros conselheiras aos nossos funcionários que estão ao teu lado aí presidente te ajudando nesta sessão de hoje mais uma sessão brilhante que vossa excelência sempre conduziu então nosso abraço a todos um final de semana feliz e que Deus os abençoe juntamente com os familiares muito obrigado obrigado conselheiro Valmir conselheiro Antônio Malheiro excelência eu quero fazer coro com as suas palavras as palavras do conselheiro Valmir para parabenizar o doutor João Isidro que continue sempre bem muita saúde muita paz muita alegria que a gente conte esses aniversários até os 150 anos sempre rindo e contando as nossas causas e que continue sempre essa pessoa dedicada como bem disse o conselheiro Valmir sempre amiga aqui perto então desejar tudo de bom parabéns então queria também parabenizar pelos eventos a escola de contas no nome da conselheira Nalu pelas atividades que tem efetivado tem trazido todas de grande produção e produtividade aqui para o tribunal e nada mais a comunicar a senhora agradecer todos que nos acompanharam obrigado nobre conselheiro Antônio Malheiro conselheiro Ronaldo Polanco da mesma forma senhor presidente da felicidade e o nosso procurador e o nosso procurador João Zito chegamos a trabalhar junto na prefeitura e sempre com essa mesma disposição de contribuir por onde passa parabéns parabéns João pela essa data e que você permaneça aí com esse mesmo pique por muitos anos e da mesma forma nossa escola de contas através da conselheira Ana Lu e toda a equipe lá que trabalha parabenizar para a gente continuar formando o quadro que eu esse dia estava lendo um artigo sobre os os países que tem dificuldade de decolar mesmo que às vezes tenha o recurso não conseguem decolar porque os seus recursos humanos estão tipo a Itália segundo análise ela está com recursos humanos um pouco atrasado em termos de formação comparando com os países que estão em pique como os asiáticos foi um paralelo então nós precisamos continuar tendo essa formação continuada e no setor público estava vendo esses dias a produtividade dos setores e aparece a produtividade do setor público é um estudo da Unicamp vou até botar no grupo aí eles fazem uma média de 100 então quem está acima o setor público acho que está com 134 a indústria é 126 mas aí a agricultura o comércio a construção civil abaixo de 100 e por infelicidade nossa é onde estão 68% da nossa mão de obra alocada está estamos no setor de baixíssima produtividade são os serviços de entrega agora que se inventou né o comércio agricultura e mesmo que tenha crescido um pouco a sua participação do PIB mas é a marcha da média nacional ou seja investir em recursos humanos em tecnologia em inovação é o caminho para os países e as regiões se desenvolverem então nós para isso precisamos ter constantemente formação de quadros então nesse sentido parabenizar a nossa conselheira a escola de contas e o nosso presidente por estar sempre disposto a ajudar né e é isso sucesso para todos obrigado obrigado Norbert conselheiro Polanco conselheira do Cineb Enício obrigado presidente agradecer a todos que nos ajudam a cumprir a nossa função esse trabalho online agora vai dar nossa assessoria que nos ajuda e a todos também da presidência também parabenizar o doutor João dizer a ele que me associou a tudo que já foi falado sobre ele ele é uma pessoa realmente que tem uma contribuição muito grande para nos dar e que a gente possa contar com essa força e vontade com essa sabedoria por muitos anos e que Deus lhe abençoe com muita saúde com muita paz e felicidade com toda a sua família um prazo grande também na Sandra e nos seus filhos da conselheira Nalu já virou até uma prática pela dedicação a gente sempre está aqui parabenizando porque ela tem sido incansável em toda a sua gestão em buscar não só a quantidade mas a qualidade a gente tem sido muito muito beneficiado com os cursos que a escola tem trazendo eu agradeço o meu gabinete e parabenizo a conselheira Nalu e toda a sua equipe pelo esforço pela dedicação em nos alimentar com esses estudos que aprofundam o nosso conhecimento nessa área de controle externo também queria senhor presidente fazer o registro e solicitar a vossa excelência que encaminhe também as nossas congratulações aos desembargadores do TRT da 14ª região desembargadora Maria Cesarineide de Sousa Lima foi eleita foi eleita no dia 1º de outubro junto com o desembargador Osmar João Barnese que era o atual presidente e eles vão estar presidindo no Vieno 2021-2022 o TRT da 14ª região que compreende que o estado do Acre a desembargadora Cesarineide ela tem sido um destaque grande para o Acre quando ela presidiu o TRT no ano de 2009-2010 aplicando o tribunal foi o que tirou o primeiro lugar no Brasil em todas as áreas de gestão que foram analisadas pelo CNJ então expressar toda a nossa felicidade desejar muito êxito na missão para os dois desembargadores senhor presidente eu gostaria de me associar ao pronunciamento da nobre conselheira do CNE quanto aos nossos desembargadores do trabalho muito obrigado senhor presidente o conselheiro será encaminhado aos empossados as nossas manifestações de felicitações pelo trabalho que vão desenvolver no tribunal regional do trabalho conselheira Nalu Maria senhor presidente primeiro eu quero também parabenizar o João que Jesus esteja sempre do lado dele de sua família de sua linda família e que ele possa estar sempre aqui nos ajudando como sempre faz então que que seja muito feliz nesse dia e que Jesus me proteja sempre mas senhor presidente eu queria pedir também que a gente encaminhasse na verdade eu nem sei o nome mas dia 6 morreu a dona graça a dona graça era a mãe do do Edmar isso do Edmar do do Monteiro da da Cátia do César da Ivine é é uma pessoa muito querida muito querida eu tive o privilégio de conhecer a dona graça e e era uma pessoa meu Deus de uma coerência de uma coerência de taxativa dizia as coisas bem assim o que sentia falava muito aquilo que que ela sentia então eu acho que é uma nota de pesar eu acho que já deve ter encaminhado o senhor é extremamente zeloso nessa nessas coisas mas é só queria colocar é do meu pesar e hoje eu fiquei extremamente triste também é Polanco deve conhecer eu acho que todo mundo conhece o Edinho o Edinho era um jornalista mas assim meu Deus uma coisa pessoa tão querida o Edinho ele ele tinha os posicionamentos dele e muitas vezes a gente na verdade é o Edson Luiz o nome dele mas a gente sempre chamou de Edinho eu sempre chamei ele de Edinho há muito tempo Edinho está em Brasília e faleceu por Covid entrou no hospital por outras situações e acabou adquirindo Covid e morreu e eu fico tão triste porque era uma pessoa muito mas muito querida quando a gente se encontrava em Brasília meu Deus ele tinha um carinho por essa terra carinho pela gente acriano então que encaminhasse a sua família e encaminhasse também a associação dos jornalistas e é um pesar muito grande uma pessoa muito 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 querida por último é obrigada a gente tem uma equipe na escola que essa equipe já vem passando de conselheiro teve com a Dulce teve com o Malheiro teve também acho que Malheiro não mas teve com o Paulão Malheiro é mais antigo com todo respeito com o Malheiro mas é uma equipe muito boa a Mirla a Valdiza Gorete agora Fernanda Fernanda é muito é um pessoal muito bom e a gente adquiriu um rapaz que é muito gente boa o Frank é um rapaz que eu tenho sofrido muito porque termina seu trabalho agora em dezembro mas era uma pessoa eu acho que a gente deveria aproveitar porque é um menino de ouro menino de ouro tem ajudado muito a gente esse é um estagiário mas de uma de uma capacidade impressionante então queria agradecer a equipe do conselheiro Malheiro também era a Núcia que também é uma pessoa maravilhosa maravilhosa a escola tem passado pessoas muito boas e a gente ainda tem alguns cursos até o final do ano e a gente espera essa eu acho que essa pandemia ela foi uma coisa que ela deu visibilidade às escolas de contas e aí a gente tem dado uma agilizada em algumas coisas senhor presidente era isso e só agradecer as palavras obrigada 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 o conselheiro o conselheiro Maria de Jesus obrigada senhor presidente doutor João eu também estou aqui viu engrossando este este cordão para desejar também muitas felicidades só nascer no dia das crianças eu acho que já é um privilégio né mas como eu sempre eu sempre faço e eu acho que o importante para nós é saúde e sabedoria então eu rogo a Deus que lhe dê isso assim abundantemente derrame muitas graças sobre o senhor e toda sua família e viva viva com bastante alegria esse dia e que essa felicidade se espalhe por todos os dias de sua vida também não quero só parabenizar a conselheira Nalu mas me cabe também agradecer a oportunidade de ter podido participar também deste evento né que eu estive lá com o meu gabinete é agradecer também porque a mim foi dado as quatro vagas né duas de cada gabinete então saí na vantagem mas foi muito bom um curso muito bom que nos trouxe muito conhecimento como todos os que a escola vem oferecendo né no longo da sua de toda a sua história e então muito obrigada e parabéns conselheira Nalu pelo grande evento pela sua equipe que a senhora soube muito bem escolher e preparar para que eles lhe dê esse apoio e a devida resposta e agradecer a todos que nos estão aí à disposição possibilitando a realização desta sessão também me alio aí aos parabéns a a doutora Cesar Inede que a conheci ainda adolescente e que nos deixa muito felizes e orgulhosos pelo seu desempenho parabéns a ela né já vamos emitir o tribunal vai se manifestar aí parabenizando aos empossados muito obrigada ao presidente nada mais a comunicar sem dúvida a nobre conselheira será encaminhada aos empossados presidente só um pouquinho eu gostaria também de parabenizar a nobre conselheira Nalu Maria pelo trabalho que realmente tem feito obrigada por conduzindo realmente a nossa escola de contas meus parabéns minha doutora que Deus te abençoe sempre e que te proteja sempre assim sendo esta professora carinhosa que você realmente com a nossa instituição obrigado ok presidente obrigado conselheira agora o nosso procurador chefe doutor joel isidro de melo neto nosso aniversariante do dia 12 a palavra vossa excelência nosso procurador obrigado senhor presidente eu inicialmente gostaria de me associar às manifestações vossa excelência dos demais conselheiros com relação a parabenizar a conselheira Nalu pela sua condução junto como presidente da escola de contas mais um curso realizado tive o prazer de participar também desse curso sobre aposentadoria realmente tudo que foi dito é verdade e testemunho isso com conhecimento de caldo que participei desse curso mas a conselheira já tem como 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 marca da sua gestão essa atenção especial aliás que tem na vida inteira com a área da educação e que isso tem nos ajudado ajudado ao tribunal conduzindo a escola de contas com essa experiência com essa determinação com essa garra que tem todos nós ganhamos e os juricionados também também gostaria de me associar aos votos de parabéns declarados pela conselheira Dulce com relação a nova condução do tribunal regional do trabalho da 14ª região especialmente com relação a doutora Cesar Neide que conheço pessoalmente tive a oportunidade de conviver de estudar junto participar de curso pós-graduação eu sei que é uma pessoa capacitada estudiosa determinada com uma energia invejável parabéns me associo às manifestações também as notas de pesar digeridas pela conselheira Nalu o Ministério Público também se associa por fim agradecer a manifestação de todos com relação aos votos pelo transcurso do aniversário realmente é um privilégio nascer no dia das crianças a maior parte da vida a comemoração foi para os meus filhos enquanto eram crianças hoje graças a Deus todos os adultos mas esse privilégio me garante a aspiração de poder treinar junto com o conselheiro uma maneira de viver um pouquinho mais já que a gente rejuvenesce a cada aniversário fazendo no dia das crianças mas o privilégio maior é contar essas datas juntos com todos vocês eu acho que quando eu cheguei ao tribunal só estava o conselheiro Valmi dos que hoje aliás a doutora Jesus também o que inclusive tive a oportunidade de trabalhar porque entrei aqui inicialmente como secretário das sessões as sessões da presidência e depois assumi o cargo de conselheiro aditor substituto de conselheiro desse tribunal e posteriormente como procurador do Ministério Público e essa já é a minha segunda gestão como procurador-chefe eu analisando depois vi que tudo que aconteceu na minha vida foi convergência para que eu pudesse estar aqui eu posso dizer que estou no trabalho dos meus sonhos e a minha realização é participar dessas desse tribunal do Ministério Público desde a minha formação como economista primeiro depois como bacharel de direito a minha experiência profissional como gestor público fui secretário municipal de finanças da capital Rio Branco gerente de banco onde aprendi muito de contabilidade privada que a gente utiliza aqui nos nossos pronunciamentos todos os cursos que fiz é como se fosse um treinamento para poder chegar aqui e não havia nenhuma pretensão com relação a isso eu fui gestor exatamente quando o tribunal entrou em operação em 89 foi criado e em 90 entrou em operação e tive a oportunidade de como gestor acompanhar essa criação e a evolução toda do tribunal que acompanhava os seus julgamentos as suas seções depois passei um período só de advogando e fui ao todo o primeiro recurso de revisão protocolado nesse tribunal em companhia do doutor Jader Barros Ferreiras e doutor Araquem que também me ajudaram naquele processo e com a mudança da legislação desde a resolução 2 a complementar 25 então a gente acompanha a melhoria desse tribunal durante todos esses anos e contar os anos aqui junto com todos vocês é um privilégio realizando o trabalho dos sonhos no ambiente tão agradável como esse com pessoas tão qualificadas e comprometidas muito obrigado pelas felicitações e no mais apenas agradecer a equipe técnica que nos auxilia essa catéria das sessões o pessoal da TI o Mário a nossa rádio web os ouvintes da nossa rádio web e aqueles que posteriormente vão assistir o intervio nada mais a comunicação obrigado nosso procurador-chefe doutor João Zir uma pessoa sempre muito amável fica aqui nossas felicitações de longa vida é encerrada a pauta é encerrada as comunicações não havendo mais nada a ser tratado eu agradeço nossos ouvintes da rádio web nossos ouvintes da nossa da é do nosso da audiência através do youtube a nossa secretária Érica que nos ajudou o Mário a Guimara a Jacira aqui todos Rosana que nos ajudam aqui no gabinete para que a gente possa levar essa sessão do mais alto nível possível então eu agradeço a todos um bom final de semana a todos e dou então por encerrada a presente sessão e convoco convoco uma outra para dia e hora regimental e e e e